que aí começa dando boa noite. Tá gravando? Então eu não vou gravar o áudio aqui, então. Deixa o Danilo gravar. Grava o áudio também pra garantir, Beto. Grava o áudio, gravando. Então, meus amigos, boa noite. Todos sejam bem-vindos. Hoje, dia 14 de dezembro de 2022, é a última sessão do nosso fórum online de psicopatologia cultural, de psicopatologia das imagens, de psicopatologia epigenética, psicopatologia do desenvolvimento. O termo epigenético quer dizer do desenvolvimento, do desenvolvimento biológico, dos padrões do desenvolvimento biológico, que é o campo que trata da epigenética. E hoje, como motivo de comemoração, nós temos algumas apresentações dos nossos... Eu estou com a câmera fechada porque estou no celular, só não está se arreglando. Nós estamos com algumas apresentações de companheiros nossos que são companheiros dessa caminhada, como, por exemplo, o Tiago Beck, que trabalha com a gente há quatro anos, como o Rafael Mannheimer, que trabalha com a gente aqui na Teatro Clínica de Oníses, há dois anos e meio, como a Simone Pavanelli, que trabalhou no Hotel da Loucura, vai fazer uma apresentação de dez minutos, Simone, hoje? Quando você conseguiu preparar, como é que está? Até mesmo, gente. Ah, ótimo. Então, vamos fazer, assim, uma ordem. Quem que estava primeiro para apresentar, que a gente tinha falado? A Yasmin preparou também, né? Então, vamos começar aí. Daiana, pode começar contigo? Você se importa? Não, eu posso começar. Então, tá. Vamos abrir com ele, Daiana, que aí já vai ampliar o tema da psicopatologia das imagens. E aí, depois, pode vir a Yasmin, pode vir o Rafa, pode vir a Simone e o Beck. Fabiane Valmori também quer apresentar, não é isso? Preparou dez minutos, não foi? Eu peço a vocês que me ajudem no controle do tempo, tá? Observem aí com o tempo para a gente otimizar essa reunião que está começando realmente agora. Então, vamos lá. Senhores e senhores, psicopatologia e epigenética. Eu estava pensando em deixar o Thiago Beck para ser o último para apresentar, Fabiane. Que aí ele fecha, vou voltar lá no local aqui. e antes o Rafa Mannheimer. Tá, Rafa? Você fica por penúltimo, o Beck por último. Tá ótimo. Que aí a gente vai... O território local. E Fabiane é de penúltimo. E qualquer coisa vamos falando, mas vamos observar o tempo aí todo mundo e vamos fazer um debate rico, né? Então, cada pessoa apresenta em dez minutos e a gente deixa cinco minutos para o debate. E a gente pode ir até nove horas, nove e meia hoje aqui, para a gente trabalhar sem pressa, mas com o método, né? Então, vamos nessa. Eu vou compartilhar uma tela, então... Manda pra... Eu não sei se eu tenho autorização. Espera aí que eu vou tentar. Acho que está autorizado. Vou compartilhar a tela. Está sim. Então, olha, essa é a que vai falar. Ele, Diana Alexandrino, que é artista, educadora de Suzano, na região de São Paulo. E a Ilidaiana, nós nos encontramos através do Instagram, né? Ela começou a lançar frases e imagens que capturaram a minha atenção quando ela perguntava se são as imagens que legitimam a existência de quem pode viver e de quem pode morrer, né? Vocês estão vendo? Estamos vendo. Ah, então vou colocar aqui para... Senhoras e senhores... Ilidaiana Alexandrino, muito obrigada. Ó o que é seu, querida. Obrigada. Obrigada. Então, gente, meu nome é Ilidaiana Alexandrino, como o Vitor já me apresentou. Eu não estou vendo vocês, então, assim... Eu estou vendo a minha tela, né? Então, fica um pouco estranho, mas eu vou tentar apresentar da melhor forma possível. Eu sou artista visual, educadora, e desde 2015 desenvolvo uma pesquisa chamada Nátiba Se Se Encontro e para essa apresentação eu venho trazendo essa pesquisa, os desdobramentos e algumas ramificações dela. Então, o Nátiba Se Encontro são imagens que dialogam entre si, então elas têm essa relação de semelhança, mas não só, então elas estão separadas no tempo e no espaço, e eu comecei esse trabalho na época que eu trabalhava como educadora em museus e centros culturais, e justamente no período em que eu pesquisava pintura de gênero, essa relação entre o feminino e o masculino, eu fui observando como que a imagem do feminino vai aparecendo no decorrer da história, enfim, isso me chamava muita atenção e foi um momento em que as imagens foram aparecendo de maneira muito espontâneas, né? Dentro dessa pesquisa, então eu olhava uma imagem, lembrava de outra, até o momento em que eu achei que estava muito estranho, porque era uma quantidade imensa de imagens que eu ia estudando, pesquisando, e então eu criei a página, é no Facebook, chama Arrativas que se Encontram, e fui compartilhando esses diálogos nessa página. E aí eu tenho aqui um esquema de como que isso acontece, né? Então, essa ligação entre a memória, a pesquisa, a atenção e a distração, então não é um trabalho que eu fico horas pesquisando, a imagem chega e ela acessa, né? Então, essa relação entre o dentro e o fora, né? Então, a memória que está aqui e a memória do mundo, isso vai me afetando a vida, então, essa relação com o todo, né? Então, essas narrativas vão chegando e eu vou sendo afetada por essas imagens, né? A um ponto de eu começar a estranhar por que essas imagens estão chegando para mim, por que isso está acontecendo, porque era muito, era um fluxo muito grande de imagens e trazendo essa memória, né? A tona, uma coisa muito intensa. E aí eu comecei a perguntar por que certas imagens permanecem, porque eu comecei a observar os padrões dessas imagens, né? E também o padrão dentro da própria história da arte, né? O que a história da arte conta, como conta, quem conta, como é exposta e assim vai, né? Então, dentro dessa pergunta que até hoje ela me ronda, né? Por que certas imagens permanecem, eu não tenho ainda uma resposta, mas eu posso dizer que a cultura a qual nós vivemos, ela tem dado, enfim, indícios aí do porquê certas imagens permanecem. E então, em algum dado momento, essas imagens, elas também vão atravessar a minha história, né? Então, não é só uma pesquisa que tem a ver com uma relação com imagens, mas uma relação com determinadas imagens que vão me trazer alguma comunicação além de algo que seja do racional, então algo que tem a ver também com a minha subjetividade, com uma memória ancestral, com uma história do povo da diáspora e com essa própria relação de poder, né? A qual todos nós estamos inseridos nesse sistema. E então, eu fui perguntando mais para as imagens, né? Imagens, o que vocês querem? Então, se eu começo na imagem, por que sexo e mais permanecem? Eu estou no fora. Então, eu começo a perguntar para dentro, né? Imagens, o que vocês querem, né? E dentro desse diálogo com as imagens, que é algo muito dessa experiência com o tempo também, né? Eu fui dialogando comigo, com as minhas memórias, com a memória do mundo, enfim. E aí, eu fui me inserindo também dentro dessa pesquisa. Então, dessa forma bem, bem do cotidiano, olhando a imagem, lembrando de outra, até que, num momento, eu cruzo essa minha imagem, um autorretrato, com o fragmento de uma escultura egípcia. E aí, eu entendo, de algum modo, o que as imagens queriam, né? Então, as imagens, elas estavam me pedindo, de algum modo, que eu contasse outras histórias, não só sobre mim, mas sobre as próprias imagens, né? Então, eu vou começar a inserir imagens da minha família. Então, tem o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, o meu irmão. E aí, eu crio um grande álbum de famílias de imagens nesse processo de compartilhar nas redes sociais, né? Aí, nesse período, eu já estou compartilhando no Instagram também. E aí, vem a questão do que podemos aprender com as imagens, porque, como eu venho dessa área da educação, eu também venho me perguntando como trazer essas reflexões sobre o que as imagens ensinam, como as imagens nos organizam, como as imagens nos desorganizam, né? E o que que, de fato, as imagens trazem, né? Para nós, como sociedade, qual que é a nossa relação com elas. E aí, eu criei o Laboratório de Escuta de Imagens, que é um experimento, é algo experimental mesmo. Então, eu reuni esse grande álbum de famílias de imagens, imprimi essas imagens, porque antes ficava só no espaço do digital, e coloquei as pessoas para dialogar também com essas imagens. Então, nesse processo, tem muito uma relação com o silêncio, então eu peço para as pessoas conversarem com essas imagens, né? Mas de uma forma muito também, desse encontro, né? Algo muito subjetivo, então é algo muito experimental mesmo. E depois, eles montarem uma espécie de curadoria com essas imagens, né? Fazer esses diálogos entre elas, né? com o intuito mesmo de pensar uma narrativa, uma história, que histórias elas podem estar nos contando para além desse visual, né? E aí, dentro do laboratório, eu já fiz essa proposta em instituições culturais, mas também também em escolas e formação também de educadores, que é sair um pouco desse campo da imagem que está atrelada ao texto, só, enfim, é buscar outras maneiras de trabalhar com as imagens. E as minhas referências em relação a isso, eu também passei a procurar, né? Quem poderia me responder junto, né? Quem estava junto comigo pensando nas imagens nesse tempo presente? E então, eu encontro a Grada Quilomba, que é uma artista multidisciplinar, é portuguesa, mas ela também é psicanalista, então ela traz algumas reflexões sobre as questões da colonização e como que isso vai atravessar no nosso olhar, né? Então, ela fala, normalizamos palavras e imagens que nos informam quem pode representar a condição humana e quem não pode. A linguagem também é transporte de violência, por isso, precisamos criar novos formatos e narrativas, essa desobediência poética é descolonizar. Então, pensando nessa forma de como descolonizar o olhar é justamente se a gente mexe nas imagens, a gente mexe na cultura, né? Então, a gente tenta buscar, no meu caso, como artista e educadora, essa descolonização do olhar partindo muito também de observar as imagens internas e externas, né? E buscar um reconhecimento nessas imagens, o que elas, de fato, estão querendo dizer para nós e quem está dizendo por nós, né? Então, as imagens, nós estamos usando as nossas imagens mesmo ou, enfim, que imagens são essas que estão circulando e como que a gente pode encontrar as nossas próprias imagens em nós ou mesmo na história, né? E aí, trazendo para as ramificações desse projeto, tem o Relações, Usos e Funções das Imagens no Cotidiano. Então, eu saio um pouco do campo da arte e venho para as imagens que estão no nosso dia a dia, né? Então, isso eu vou encontrar também, os padrões de imagens que vão dizer o que a Grada está aí trazendo para a gente, né? Quem é humano ou quem não é, né? Então, quem está ligado à subalternidade e quem não está, né? Quem pode dizer por si. Então, essas imagens estão no nosso cotidiano diariamente, nos induzindo a pensar sobre a nossa própria personalidade. estão atravessando as nossas histórias e estão contando por nós. E aí, no caso, essas embalagens de produtos sejam alimentícios, sejam produtos de limpeza, quem aparece mais são mulheres negras, homens negros, porque isso diz muito desse processo de colonização das mentes, né? De onde é o lugar das pessoas negras, né? Como que essas pessoas estão sendo representadas, tanto dentro da história da arte quanto nas imagens do dia a dia, do cotidiano. E é por onde entram as informações, a comunicação, né? E o excesso dessas imagens faz com que elas se tornem verdade no nosso dia a dia, sendo que é uma produção de um pensamento colonial que está instalado na nossa cultura, né? Então, essa ideia da mulher sempre no servindo ou ligada à cozinha, a mulher negra, é algo que surgiu na colonização que está aqui até hoje. Então, é o que eu chamo de violência simbólica, porque coloca a mulher num lugar só, as mulheres negras, e é o que a Patrícia Hill Collins vai trazer com o conceito de imagem de controle. E aí, eu trouxe a Nise, que ela vai falar sobre a importância das imagens no mundo ao qual nós vivemos, né? Então, ela disse que o século XIX foi denominado o século do livro e o século XX o século da imagem. Imagens invadem por todos os lados nossa vida cotidiana, televisão, cinema, vídeo, computação gráfica, o incessante bombardeio da publicidade sobre múltiplas formas, mas, na verdade, seja dita, imagem e imaginação têm mau crédito entre os cientistas. Deturpariam a experiência do real, seriam instáveis enganosas pensar formular conceitos expurgados de qualquer infiltração do imaginário seria atividade por excelência para os dignos herdeiros de Descartes. Então, a Nise, ela já estava observando o quanto que essas imagens vão nos trazer essas informações, vão atravessar a gente e ela já entendia o quanto que esse excesso nos faz mal, de fato, porque a gente não tem tempo para olhar para as nossas próprias imagens por conta desse excesso que está no mundo externo. E, pensando no mundo externo, então, imagem é tudo e, pensando esse tudo que a gente vive, existe um domínio aí da figura feminina dentro do que seria a publicidade, do que seria, enfim, marketing, etc. e tal, e existe uma configuração dessa imagem nos locais. Então, isso também vai nos induzir a pensar o que é um corpo feminino, o que é um corpo masculino, e isso tudo vai atravessar, de fato, as nossas relações com as pessoas. Então, tanto a figura feminina quanto a figura masculina, elas são hipersexualizadas no campo da publicidade, da propaganda, enfim, vai ser objetificada tanto o homem quanto a mulher, e isso leva, de fato, às questões de violência que a gente, que sai da violência simbólica e vem para a violência física. Então, para trazer esse aspecto, eu vou também nas escolas trabalhar isso com os adolescentes, com os professores, para a gente sair desse campo de que a imagem é ingênua. não, a imagem nos traz bastante informações, a gente tem que estar preparado para enfrentar o discurso dela, né? Então, eu também faço uma espécie de curadoria com essas imagens para que eles compreendam os padrões, para que os adolescentes em especial observem o que está por trás também desses discursos, o que está dizendo, e como o capitalismo está envolvido com tudo isso. E aí eu trago para finalizar a Bel Rux, que é uma das grandes pensadoras que eu acredito que traz, que fala muito sobre imagem, e ela traz essa relação de amor e imagem. Então, ela diz, não podemos falar em mudar os tipos de imagens que nos são oferecidos pela mídia sem reconhecer que a vasta maioria delas é criada a partir de uma perspectiva patriarcal. Essas imagens não mudarão até que o pensamento e as perspectivas patriarcais mudem. Os pequenos grupos de pessoas que produzem a maioria das imagens que vemos em nossa cultura não têm demonstrado até agora interesse em aprender como representar imagens de amor de formas que capturem e mexam com a nossa imaginação cultural. Então, a nossa grande tarefa na atualidade é tentar enfrentar as imagens. a gente foi ensinado que a gente precisa apreciar as imagens, mas na verdade nem todas podem ser apreciadas, porque elas trazem discursos que desumanizam determinados grupos. Então, se a gente não observar isso de forma atenta, a gente acaba sendo manipulado por esses discursos e pela perspectiva patriarcal e levando isso para frente. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento das imagens de si, da própria história para criar novas imagens, mas para criar novas imagens é necessário dominar o discurso das velhas. Então, é isso, gente. Brava! Brava! Excelente, Diana! Brava! Palmas! Salva de palmas! Realmente, é um trabalho muito insightful, com muito insight. e importantíssimo, adorei a referência da Nise, sempre importante a gente não inventar a roda, sempre a gente partir do que já está bem feito, do que está bem construído, e justamente a Nise que escreve esse livro, em 92, O Mundo das Imagens, e como que isso é maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? É sempre importante esse diálogo, esse debate transgeracional, das diferentes gerações, porque é aí que a gente aprende mais. Então, fique à vontade para perguntar, para comentar, o desejo aqui é que vocês falem, que vocês se expressem. Fala. Eu quero. Ele, Diana, e quando você faz esse trabalho com as pessoas, como as pessoas reagem? Quando elas percebem os padrões, elas ficam indignadas, principalmente quando são padrões que desumanizam as mulheres e quando os homens se percebem também como objeto, eles também ficam horrorizados. Então, é muito interessante que teve uma fala de um professor que falou assim para mim. Eu tenho, é como assim, repulsa dessa imagem. Quando ele viu a imagem de sungas, enfim, que corta, geralmente corta a cabeça, não coloca a figura masculina como gente. E aí eles começaram a perceber que essa objetificação não está só no corpo feminino e que esses corpos também vão ser muito bem elaborados. Não é qualquer corpo que estampa esses objetos. Então, as pessoas ficam muito impactadas porque elas falam assim, mas eu nunca tinha visto isso. Como que eu nunca vi isso? aí eu sempre falo porque você teve tempo para olhar para o pacote de arroz que você compra, de feijão que você compra? Então, essa ligação entre o tempo de olhar é o que mais choca eles. Então, nas minhas oficinas e os laboratórios, eu tenho, a gente fica bastante tempo olhando e vendo e eu prezo muito pelo silêncio para que eles consigam observar de forma a... de ter uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo ali. naquela imagem para não ficar só um discurso meu dizendo, olha, olha, não, eu não, eu geralmente eu não falo. Eu espero que eles tragam as reações deles para que a gente possa criar um diálogo bem aberto assim. Então, é muito rico esse diálogo porque eles conseguem observar a manipulação e depois eles manipulam as imagens criando a curadoria que é algo que eu aprendi com o Victor porque tem curador que é adoecedor, né? Então, eu busco essa outra narrativa que é de buscar essa cura pelas imagens, né? Essa sair desse local que é muito do passivo, né? A gente é muito colocado no lugar da passividade. Então, quando eles começam a sair dessa passividade é uma espécie de choque. Maravilhoso, gente. Eu acho esse trabalho da Dayana uma coisa muito legal que justamente mostra a psicopatologia das imagens e se alguém tiver mais algum comentário pode comentar. Se ninguém quiser comentar mais nada vamos para a segunda apresentação que com certeza vai avançar, vai desenvolver esse debate porque nós realmente estamos em diálogo aqui. Então, vamos lá, Yasmin. Você mostra o trabalho que você está desenvolvendo e aí a gente vai continuando aqui. E para mim a maior alegria do mestre é ver os discípulos brilharem, entende? Longe de mim ter discípulos tão brilhantes como vocês, mas eu vejo que o nosso trabalho aqui da psicopatologia epigenética realmente pegou fogo, realmente deu certo e é uma atividade de rotina que a gente nem pode mais parar de fazer porque senão a loucura cobra. Então, senhoras e senhores, Yasmin Costa, estudante de medicina, está entrando no internato da Faculdade de Medicina lá em Santo Antônio de Jesus, na Bahia e a Yasmin vem trabalhando há dois anos aqui no nosso coletivo online e também em outras frentes, está participando atualmente da reunião clínica que é fechada, só para quem realmente está fazendo trabalho clínico e ela vai mostrar o projeto dela que realmente também é um projeto que tem tudo a ver com o que a Diana estava falando e que vai trazer outros aspectos, outras ideias envolvendo a psicopatologia e os rituais e as inversões rituais. Então, senhoras e senhores, Yasmin Costa, o palco é seu. Boa noite, gente. Vocês conseguem ver as imagens e ouvir? Sim. Pronto. Então, esse trabalho é possível por conta da UPAQ, a Universidade Popular de Arte e Ciência, que foi fundada em 24 de março de 2010 e está em funcionamento até hoje por artistas e cientistas com o objetivo de produzir ciência fora do cartório colonial, uma ciência com autonomia e que consiga realmente encarar os fenômenos da sociedade brasileira, enfim, o que a gente vem encontrando na plástica clínica, mas também em todas as frentes, como o Victor falou. E aí, especificamente, esse trabalho com o Teatro Clínica Dionísio, que foi fundado em 27 de agosto de 2018 e continua também em pleno funcionamento, temos alguns fundadores aqui. E eu começo a trabalhar com o Teatro Clínica Dionísio, a me aproximar em junho de 2020, mais ou menos. E aí, em fevereiro de 2021, nós iniciamos o curso Psicopatologia Epigenética na Prática Clínica Transcultural, sempre às quartas-feiras, e que no primeiro ano transcorreu até 8 de dezembro de 2021, quando a gente gravou um seminário também. e o segundo ano que a gente está finalizando hoje transcorreu entre 9 de março de 2022 até agora, 7 de dezembro de 2022. Então, o que eu vou trazer é um pouco desse trabalho coletivo, desses dois anos de discussões e práticas de pesquisa e formação às quartas-feiras. E aí, o meu trabalho especificamente, como eu falei, em julho de 2020, ele começa e segue também o funcionamento. Começou quando o Vitor me perguntou qual pergunta movia a minha alma, o que é que estava movendo a minha libido naquele momento. e aí teve início essa construção desse trabalho e desde a primeira apresentação eu trouxe essa imagem que é um quadro da Tarsila do Amaral, Operários. Foi pintado em 1933 porque eu acho que ele ilustra de maneira bem interessante o que eu estou tentando dialogar através da minha pesquisa, que é a inversão ritual e psicopatologia da colonização no Brasil. E aí, o que a gente consegue enxergar nessa imagem da Tarsila? Muitos fenótipos, industrialização atrás, mas também muitos fenótipos diferentes, todos sendo brasileiros. Mas não há uma horizontalidade, existe uma verticalidade de relação entre esses fenótipos, então a gente está lidando com etnias que se encontram e se encontram de maneira violenta, se encontram de maneira em que uma domina outras, ou umas domina as outras, e essa dominação acontece através dos símbolos invertidos nos rituais, seja rituais de procriação, de relacionamento afetivo-sexual, seja de rituais religiosos, rituais alimentares, enfim, rituais de saúde. Então, como já foi apresentado atualmente, estou cursando medicina na UFRB, no pré-internato, mas também sou bacharela em saúde, a gente tem um curso que é bacharelado interdisciplinar em saúde, já sou bacharela em saúde, que é o primeiro ciclo. E aí, as palavras-chave desse trabalho até agora, versão ritual, psicopatologia da colonização e trauma transgeracional epigenético. Então, um resumo desse apanhado histórico que eu trouxe, o Brasil é um país constituído através do processo colonizatório português dos povos ameríndios, aqui pré-existentes em 1500, se eu não me engano são 100 mil anos de habitação dos ameríndios nas Américas, do tráfico e escravização de africanos a partir de 1530 e por outras etnias europeias e asiáticas que chegaram aqui em ondas migratórias para abastecer primeiro a atividade agrícola e posteriormente a atividade industrial. Contudo, essas etnias não se relacionam horizontalmente, mas através de processos de dominação dos povos colonizados e suas culturas pelo padrão colonial imposto. Branco, monoteísta, heteronormativo, monogâmico, etc. E aí a gente vê que esse padrão branco, monoteísta, heteronormativo, monogâmico, ele não é o padrão nem das civilizações ameríndias, nem das civilizações africanas. Então, muito provavelmente esse encontro vai fazer com que a diversidade diminua. e aí essa pergunta que eu fiz foi a primeira pergunta, foi a perseguição de práticas religiosas afroatlânticas no Brasil pela colonização produz psicopatologia nas populações afroameríndias colonizadas? E eu fiz essa pergunta refletindo acerca da minha história familiar e comunitária. Já falei, mas acho que é importante repetir, existe com grande frequência a ocorrência de pessoas que adoecem por não poderem vivenciar sua espiritualidade, sua espiritualidade nativa, enfim, sua espiritualidade ancestral. E aí eu observei isso tanto na minha própria trajetória como em outras pessoas que estavam na minha rede desde pequena. E aí, no início do projeto, eu percebo que essa pergunta que eu fiz ela já está respondida. E quem respondeu foi o Franz Fanon, que é esse psiquiatra martinicano, nasci em 1925 e falecido em 1961, que elaborou isso que a gente entende hoje como psicopatologia da colonização. E aí ele fala que sim, não só a imposição religiosa, mas a punição sistemática de todas as manifestações étnicas de um grupo como língua, indumentária, hábitos alimentares, culturais e organizacionais cria tanto adoecimento psíquico como impede a promoção de saúde mental através dos espaços de psiquiatria transcultural comunitárias, além de transformar os colonizados em adictos e em violência. A gente vai discorrer mais sobre isso, mas a imagem, como ele e Diana falou, a observação da imagem é a psiquiatria transcultural comunitária, isso que os povos originários fazem coletivamente quando se juntam em roda ao redor da fogueira, sob a condução do seu líder espiritual, para que todos encarem as imagens que a sua psique está produzindo. E aí, quando a gente vai pensar, mas esse povo brasileiro hoje, do que a gente está falando, como é que esses rituais foram invertidos desde 1500 até atualmente, eu trouxe essas quatro imagens interessantes, porque você vê, os africanos têm diversas etnias, que é esse primeiro círculo, os indígenas ameríndios também têm diversas etnias, uma diversidade de imagens muito grande, e aí eu trouxe a imagem da família real, portuguesa, que chega ao Brasil, e hoje nós todos, independente do fenótipo, nos vestimos, nos falamos e nos comportamos como brancos portugueses, que chegaram com a colonização. Então, que os rituais foram investidos, não há dúvida, os rituais do povo colonizado são invertidos pela dominação epistemológica da colonização, dessa forma, ou assimilam o modo de viver em de branco, ou perdem a possibilidade de ser, poder e fazer, o tripé que constitui uma pessoa enquanto um ser autônomo. E aí, para aprofundar essa discussão, o Vitor me encaminha para o Wagner Gonçalves da Silva, que é esse professor da USP, nascido em 1960, que discute a inversão ritual. E aí, a gente entende que acontece a inversão ritual porque fazer o ritual gera punição. Então, por isso, a figura, por exemplo, de Exu, hoje, entendida como satânica ou demoníaca, ou configurar, configurando o mal, sendo que Exu é um movimento primordial. Então, essa é uma grande, como ele fala, uma grande dívida que essa experiência civilizatória brasileira tem com Exu. E também esse essa punição que eu trago vem nessa forma de abuso sexual, abuso físico, presença de violência contra a mãe, abuso emocional, negligência educacional, abuso físico e negligência médica e negligência emocional, guerra, terrorismo. E já que estamos no Brasil, por que não falar de racismo ambiental, sendo que a Amazônia é hoje o pulmão do mundo e de sua conservação depende a estabilidade ecológica do planeta, racismo estrutural e epistemicídio, que é o resumo do que a gente está falando. Então, essa punição se configura em um complexo de trauma apresentado pelo psiquiatra jamaicano Federico Reiklin, que perpassam a série de violências e negligências impetradas nos colonizadores pelos colonizados, nos colonizados pelos colonizadores, perdão, de tal forma que essas comunidades reproduzem transgeracionalmente em si mesmas as violências e negligências. Então, até agora, o que a gente entendeu? Nós estamos pensando na psicopatologia, que é esse fenômeno de adoecimento psíquico que a gente observa nas populações colonizadas através do pensamento do François Anot. E a ciência que responde é a psiquiatria transcultural e a metodologia de pesquisação. Eu estou, inclusive, fazendo uma autoetnografia. Vou falar mais para frente sobre isso. Então, o que é a psicohistoriografia? Frederico Reiklin, que esse psiquiatra jamaicano nasceu em 1944 e fez a passagem em 2020, ele traz esse resumo nas suas palestras e tudo que eu achei muito interessante trazer. Porque é exatamente isso que a gente observa, como se fosse o beabá da psicopatologia. Esse evento traumático gera dissociação psíquica como resposta adaptativa que primeiro ocasiona rebaixamento do humor e por fim da consciência. quando a gente tem esse rebaixamento de consciência pode haver suicídio, fenômenos psicóticos, enfim. A gasto de energia psíquica no esforço em recalcar o conteúdo traumático até que as forças do inconsciente enrompem como sintoma. Por isso, trazer o conteúdo traumático para a consciência é urgente nessas populações colonizadas. Fred Reiklin criou para isso o método da psicohistoriografia. Então ele está falando da Jamaica que é uma sociedade muito violenta assim como o Brasil assim como as sociedades que o Frantz Fanon também trabalhou. Na palestra Onioa Hermedines tomando de volta nossa loucura e traduziação Fred Reiklin diz que com a chegada colonial se instalou em terras colonizadas dois tipos de delírios. O primeiro foi a noção de propriedade de que as pessoas e toda a natureza ali presente era a propriedade dos que chegam e o segundo a noção de escravização subdividindo-se em genocídio e narcisismo da supremacia branca gerando racismo e seus derivados. Crimes de ósseos assassinatos raciais torturas e a imagem foi primordial como já observamos aqui. Então localizando a origem do trauma na história mundial o que é que foi o que é que aconteceu na origem na nossa linhagem ontológica não só filogenética na verdade não só ontogenética mas filogenética na linhagem da humanidade para que esse fenômeno de colonização acontecesse. O que é que foi possível né? Como é que isso foi possível? Então essa discussão a gente fez bastante no primeiro ano a gente tem a vida no planeta Terra há 3,8 bilhões de anos né? tendo sua origem por deriva natural o Maturana fala sobre isso e há 2 milhões de anos com o homo erectus a cultura passa a ser matriarcal né? A gente se organiza numa cultura matriarcal que é noma de politeísta orgiástica em respeito às crianças e idosos enfim e aí há 10 mil anos a gente começa a agricultura e domesticação de animais com isso o sedentarismo né? E aí há 5 mil anos a gente observa esse fenômeno da escrita na Suméria de se transformando de cuneiforme para pitográfica e a gente passa a ter o cartório colonial né? A escrita ela passa a fazer o controle dessa agricultura dessa domesticação por consequência a organização familiar passa a ser também patriarcal porque a gente vai ter uma preocupação com a descendência né? Que vai herdar essas propriedades e assim o Engels fala sobre isso na origem da família da propriedade privada do Estado e assim as imagens passam a ser suprimidas né? Elas passam a ser perseguidas a Bíblia traz isso muito claramente e aí a gente percebe que essa escrita essa organização nova estatal e tudo cria o que a gente vai observar depois né? na Europa como o que Descartes Davi e Pasté fizeram com a ciência né? Com a criação do método pensando o Davi pensando a origem das espécies por seleção e o Pasté que a gente adoece porque tem contato com os germes né? Unicamente por isso então isso permite o pensamento da degeneração das raças que vai propiciar nessa colonização que chega nas nossas terras mudando a nossa epigenética entendendo que o corpo é uma entidade de ação e o que a gente come como a gente se relaciona as emoções que a gente sente tudo isso vão ser transcritas digamos assim na nossa saúde então a partir do momento que mudaram os nossos rituais mudaram também a nossa epigenética nos adoeceram de certa forma e nos impedem de utilizar a nossa ancestralidade que a nossa psiquiatria transcultural já milenarmente estabelecida então eu trago essas duas frases aqui que é do Vitor nesse segundo ano que é grande parte do nosso comportamento é condicionado pelo modelo científico então quando a gente realmente consegue mudar o comportamento ao mudar ao modificar as perguntas científicas e pela comunicação emocional a pessoa está adquirindo o modelo científico então a comunicação emocional do modelo científico da seleção natural por competição é adoecimento ansiedade e esses níveis sociais de violência que a gente observa e aí trazendo imagens eu poderia trazer aqui o acho que chama Leonardo Atilene o livro Alfabeto Contra Deus eu ainda não li mas ele fala sobre esse episódio aí na Suméria nesse momento em que a escrita está modificando estamos nos tornando monotoístas né esse deus é o Marduk ele tem reloj de pulso e ele se utiliza do poder de todo o panteão para assassinar a deusa Tiamat né que é essa primeira deusa assassinada esse primeiro epistemicídio ocorrido na história das imagens no planeta e aí a Nisda Silveira observou que a linguagem da psique dissociada é simbólica né operando através de imagens que correspondem a paralelos mitológicos ou arquétipos como proferiu Gustav I então a origem do trauma data de 5 mil anos atrás em média de 10 a 5 mil anos atrás quando pela primeira vez um deus masculino assassina uma deusa feminina respectivamente Marduk Tiamat na Suméria iniciando o declínio da organização matriarcal observada até então desde homerectos e fundando monoteísmo por fim percebemos que para alterar o ritual religioso primeiramente altera-se o ritual sexual a relação de forças entre o homem e a mulher desequilibrando a relação de forças entre o feminino e o masculino gerando polarização e misoginia patriarcal e aí tá maravilhoso só tá com 20 minutos é o que eu ia falar agora conclui aí conclui cinco minutos para concluir pronto e aí essa aqui é a nossa nosso braço de pensamento como já foi descrito né e aí como eu falei a gente modificando os rituais né tomando os rituais de volta a gente consegue alterar a nossa epigenética e produzir saúde eu trago isso na minha autoetnografia também então por isso minha segunda pergunta geradora de hipótese é como a colonização inverteu o ritual sexual dos pós-brasileiros colonizados e para responder essa pergunta utilizamos a psicanálise freudiana somada análise junguiana né a justificativa eu vou falar sobre esses pontos chaves a nossa saúde mental é constituída historicamente e aí passa pelo processo da individuação de observar a origem do trauma na sua história pessoal e na história também da linhagem né e aí a gente consegue fazer isso através da construção da anamnese familiar observando a ocorrência do trauma transgeracional epigenético e consegue também ao identificar os símbolos né fazer uma despotencialização deles levando a emancipação né a autonomia e aí o que eu falei foi basicamente isso a integridade mantida é ritual preservado né então os povos eles tem direito de manter seus rituais preservados o referencial teórico já falei do François Anon a psico-historiografia a Nise da Silveira a Carl Jung as inversões rituais do Wagner Gonçalves Sigmund Freud Vito por Deus e a metodologia do Paulo Freire também e aí o objetivo gerar rupturas biográficas através da pintura teatro música poesia dança autoetnografia que essa psicoterapia com símbolos bem investigados e despotencializados promove a autonomia e conservação psíquica e as referências perdão pela delonga imagina genial a contribuição maravilhosa uma coisa uma síntese maravilhosa uma luz científica realmente uma luz de uma de uma reflexão uma salva de palmas de todo o grupo uma luz a partir da prática uma luz a partir da vivência falando da realidade brasileira aprofundando esse debate aprofundando essa questão e trazendo referenciais importantes alguém quer comentar alguma coisa perguntar alguma coisa por favor vai falando não fica com papas na língua e vai abrindo o microfone pode falar à vontade eu gostei muito achei realmente uma síntese muito boa eu queria saber se você consegue mandar isso pra gente olhar com mais calma né não sei no e-mail algum local pode mandar no grupo de whatsapp você tá no grupo de whatsapp do psicopatologia aqui acho que não mas me colocar vamos colocar manda no grupo mas vai estar gravado também o Danilo a gente deve publicar esse vídeo grandão aqui e aí tá todas as experiências inclusive quem não viu no passado veja porque tá gravado lá no meu canal do youtube também é uma coisa de duas horas e meia muito bem brava Yasmin brava ele Diana uma alegria ver duas jovens brasileiras brilhando e apontando pesquisa original apontando pesquisa autônoma pesquisa porque a gente faz pesquisa porque a gente precisa fazer pesquisa não é pra ganhar título não quem faz pesquisa por título é o doutor Fausto a gente faz pra poder mudar nossa realidade ser quem nós somos entender quem nós somos viver melhor viver com mais eficácia então muito bem vamos para a próxima apresentação se eu não me engano seria a nossa querida Simone Pavanelli não é isso aí depois o Rafa Mannheimer quer dizer depois a Fabiane Valmori depois o Rafa Mannheimer e por último o Tiago Beck falando em nome da casa o Rafa e o Beck falando em nome da casa vamos deixar os dois últimos pra falar em nome da casa em nome dos nossos próprios experiências e eu quero chamar atenção que são práticas transculturais nós estamos todos falando de prática transcultural e a Yasmin está vivendo o processo muito importante de estar se formando médica e está sendo iniciada na clínica mas já está sendo iniciada nessa outra clínica que ela mostrou hoje ela já está sendo iniciada em outra maneira de pensar o mundo então isso é maravilhoso então se vai você depois a Fabiane depois o Rafa depois o Beck e um sucesso maravilhoso mostrando o talento e a capacidade do povo brasileiro de formular suas questões e mostrar as soluções do que nós precisamos trabalhar e fazer sem perder tempo sem falar mal de ninguém sem fazer fofoca sem disputar cargo de merda nenhuma estamos trabalhando muito obrigado vai Simone também vai mostrar uma experiência maravilhosa que ela já mostrou na semana passada numa versão mais expandida mas a experiência dela do núcleo Pavanelli de teatro de rua foi circo em São Paulo e o centro de estudos do teatro de rua e as experiências públicas o movimento brasileiro do teatro de rua então isso também é uma coisa brilhante maravilhosa que a gente vai aproveitar mais essa e preparem as perguntas preparem as comentários depois que o pesquisador apresenta é fundamental que a comunidade pergunte porque as perguntas podem revelar questões as perguntas podem revelar lacunas as perguntas podem revelar próximos passos implicações e é para isso que o pesquisador está apresentando para poder dialogar com a comunidade ter suas ideias validadas e ter novos apontamentos novas ideias apontadas Simone Pavanelli senhoras e senhores o palco é seu entre nesse palco com a alma cheirando a talco de bunda de bebê um beijo para você obrigada querido bom da semana passada você pediu para eu tirar três tópicos e o que mais me chama atenção em toda a história o que interessa mesmo falar e que vai ser tema de um mestrado de um amigo meu que está estudando o centro de pesquisa são esses três tópicos que eu escrevi agora que é sobre arte pública e autonomia então o primeiro ponto é que existia na década de 90 grupos de teatro popular e de rua com uma formação informal em oficinas culturais da cidade de São Paulo e esses grupos incluindo o meu tinham a necessidade de uma formação específica para a sua prática e com as seguintes características essa formação esses grupos queriam que estivesse necessariamente relacionada com a sua história a sua prática e a necessidade do seu grupo e que essa formação devia estar inserida dentro de uma política pública para a cultura que pensassem em uma arte pública para a cidade e nesse sentido descentralizada atendendo a demanda dos grupos nos territórios porque essas eram artistas e grupos de cultura popular que faziam muita rua e muitos eventos e que tinham necessidade desse aprofundamento na sua própria pesquisa e isso leva ao segundo ponto que é a luta pela lei de fomento ela veio acontecendo mais ou menos nessa época e a lei de fomento ao teatro da cidade de São Paulo sendo aprovada em 2002 ela supriu essa necessidade e possibilitou autonomia para esses grupos de teatro de rua de São Paulo principalmente do ponto de vista da pesquisa da gestão das condições materiais da fruição e do registro da sua produção artística então cada grupo nesse sentido se tornou a sua própria universidade e os seus integrantes foram ao mesmo tempo alunos e professores em relação a essa parte é bem importante falar que essas condições materiais ela essa gestão das condições materiais que está muito relacionada com a autonomia da gente poder escolher com quem a gente quer aprender quem a gente quer nos formar de acordo com a nossa história e à medida que a gente foi aprendendo a gente também foi ensinando outras pessoas num processo bem transversal de conhecimento e de acomodação de todos os saberes que faziam sentido para aquele coletivo naquele território naquela comunidade e essas condições materiais elas foram fundamentais para que esses grupos se desenvolvessem e criassem vínculos nos territórios e só proporcionaram esses resultados porque elas estavam inseridas dentro de uma política pública que reconhece a arte como não mercatoria durante a trajetória da lei de fomento que completa 20 anos agora tiveram vários ataques políticos e desdobramentos no sentido de descaracterizar a sua essência porque a cidade de São Paulo explodiu em termos de grupos fazendo coisas boas e questionando criticando houve uma época que a gente tinha muita força dentro da política cultural da cidade e isso incomodou bastante inclusive o Moreira do Engenho ele sempre falava para a gente quando a gente incomodar muito vão tirar a gente da jogada e isso quase aconteceu só não acontece porque tem muita resistência mas isso veio os ataques sempre são principalmente para tirar a autonomia dos grupos dentro da sua própria gestão e dentro desse modelo de política pública que se estabeleceu então algumas lutas foram perdidas com certeza mas em geral a essência continua então são só esses três pontos que eu trouxe que claro que dá para desenvolver muito mais e eu trouxe essa imagem aqui que é o seminário nacional de teatro de rua que nós fizemos acho que em 2013 e só foi possível por causa dos recursos da lei de comento que nós chamamos grupos de praticamente o Brasil inteiro artistas representando grupos essa era a nossa sede e aqui está o Amir Vitor eu estou ali irreconhecível olha lá olha como era bonitinha quem estava o Cícero do Tuove quem estava dando a palestra nesse momento era o César Vieira César Vieira maravilhoso o Júnior Santos ali à esquerda está todo mundo aí estava todo mundo deve estar por aí também aqui o Humberto Júnior Humberto de uma pessoa incrível estava o pessoal do Acre trouxemos enfim e aqui o Pombas Urbanas que para mim é uma referência também de arte de resistência de ter iniciado a trajetória deles olhando para um terreno baldio que era um supermercado demolido ficando lá nesse supermercado demolido só no chão e dizendo assim esse é o nosso sonho aqui vai ser o nosso centro cultural e isso aqui foi o que virou o Pombas Urbanas e por isso que a gente sempre fez questão de transitar nos territórios dos grupos a gente ia para o Pombas ia para o Buraco ia para a Brava ia e São Paulo é muito grande então isso só foi possível por causa de uma política pública e aí eu já contei aqui um outro momento que eu posso trazer que eu tenho um texto falando exatamente quem estava no governo quem era o secretário de cultura como era a nossa relação o que estava acontecendo na FUNARTE porque é impossível que a nossa arte seja apartada da política pública cultural da política de modo geral que acontece então a gente se reconhece como classe trabalhadora afetados por tudo isso que está acontecendo e a gente se coloca em luta nesse processo e principalmente para poder levar e compartilhar dentro do território dentro da comunidade é isso muito obrigada maravilhosa Simone também uma luz maravilhosa questões importantíssimas experiências importantíssimas experiências do que vocês produzem em São Paulo certamente são experiências que nós também vivemos no Rio vivemos no Brasil e é daí o valor da gente compartilhar as nossas experiências apresentar as nossas experiências sistematizar as nossas experiências se nós não entendermos e defendermos as nossas experiências quem vai entender e defender as nossas experiências por nós então dito isto vamos para a nossa quarta apresentação do dia já o seminário bombando maravilhoso dona Fabiane Valmore que é pesquisadora de lá do nosso querido Curitiba e caiu caiu de um lado e apareceu do outro essa daí é danada e aí Fabiane tem feito pesquisa sobre arte loucura e ela flerta com as instituições aqui os manicômios os hospícios desospícios ela tem uma circulação uma penetração em todo canto e tem tido uma oportunidade de entrevistar e fazendo uma etnografia entrevistar artistas e ex-pacientes psiquiátricos atuais pacientes psiquiátricos artistas em surto tudo é possível e ela tem feito uma pesquisa sobre esse processo do cliente do paciente psiquiátrico que deixa de ser paciente psiquiátrico que se torna artista e que isso é uma mudança radical de imagem de opinião então vamos lá querida 10 minutos para a gente ter tempo de debater e qualquer um que queira comentar qualquer coisa falar alguma pergunta importante algum conteúdo que esteja pedindo passagem pode falar pode interromper a gente não tem essa não pode ir Fabiane o palco é seu acho que está fechado o microfone querida abre o microfone que eu acho que está abriu desculpa desculpa e vocês estão vendo a tela né do powerpoint estamos sim tá então tá obrigada eu não estou vendo vocês né bom eu não sei se todos que estão aqui hoje né puderam estar no dia que eu pude fazer também aqui a apresentação da pesquisa então hoje eu queria eu fiquei pensando o que o que dela eu poderia escolher mais precisamente para poder conversar aqui né então eu deixei essa tela para a gente saber o título né ela foi feita no curso de ciências sociais aliás hoje dia 14 né tá fazendo exatamente um ano que eu defendi essa pesquisa um ano certinho nas ciências sociais da federal do Paraná e como o Vítor fez né falou como ele falou é uma pesquisa que tenta buscar alguma compreensão a respeito da relação entre arte e loucura e pensando o transitar pelos caminhos da arte como forma de desconstrução da loucura e fabricação do artista né e essa pesquisa foi feita no campo né no Rio de Janeiro no período de 19 até 21 completo né que eu defendi em dezembro é né essa palavra que hoje fiquei muito feliz numa das apresentações é então o teatro de Dionísio né foi um dos espaços que eu pude no qual no qual eu pude também realizar essa pesquisa é enfim como ela iniciou em 19 e 20 a gente teve uma pandemia que isolou todo mundo que pôde estar isolado ela ficou ela podia ter tido mais participação presencial digamos assim né do que do que foi possível então o teatro de Dionísio lá no no Instituto Nísio da Silveira o coletivo carnavalesco tá pirando pirado pirou que é no Instituto Pinel o Museu Bispo do Rosário que é na na Juliano Moreira e os cancioneiros do IPUB que é a única instituição federal dessas cinco né que é na Federal do Rio de Janeiro então quando eu falo transitar pelos caminhos da arte foi um trânsito nesses espaços espaços esses em que especialmente o teatro de Dionísio né com o Vitor é preciso dizer que antes de eu iniciar antes de passar pela minha cabeça a ideia de realizar uma pesquisa como esta primeiro eu fui buscar no Museu Nísio da Silveira tratamento para mim mesma né e aí eu já tinha ouvido e tentado compreender e mesmo trocar umas mensagens com o Vitor pensando o teatro para eu como espaço terapêutico enfim como espaço de tratamento e foi assim que eu primeiro estive nesses lugares todos de algum para depois isso tudo ir se tornando ao mesmo tempo também campo de pesquisa né como forma para pensar a arte né como uma forma de desconstrução da loucura eu pensei muito a partir do livro normal e patológico a partir do conceito de normatividade vital e para pensar a questão da fabricação do artista eu pensei em Axel Ronit para pensar o nome né luta por reconhecimento né como o Vitor disse eu fiz entrevistas né com 21 pessoas usuárias né dos serviços públicos de saúde mental aí do Rio de Janeiro todas elas todas as 21 que participaram aqui se auto intitulam artistas e foi a partir de mim mesma os vendos se apresentarem como artistas que eu primeiro tive a ideia de pensar essa pesquisa e depois de convidá-los a participar dela eu trouxe aqui o roteiro com 12 perguntas lembrando que essa pesquisa na ela é nas ciências sociais eu quero dizer com isso né não é no campo da assim da saúde né e aí eu tava já vinha pensando há muito tempo o quanto dessas minhas 12 perguntas né que eu criei um roteiro pra fazer o quanto delas eu não sei se você tá mudando se você tá mudando os slides que aqui tá parado no primeiro ainda na apresentação na capa nossa desculpa eu tava mudando obrigada por você ter avisado putz que pena ué tá preta a tela mas de qualquer modo improvisa e vai continuando o discurso né sim 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 não precisa perder o rebolado que dó sim sim eu vou só tentar pôr de novo aqui pra ver aí tava narrando que você entrevistou vinte pessoas importante a narração e a emoção e o sentido que você atribui a informação ai que dó tá então o roteiro ele é composto por 12 perguntas é poxa bom desculpa compartilha a tela vai falando então eu tô tentando o público não sabe que você errou é sempre assim a gente vai falando você disfarça um pouco ah então e aí ou então narra né deu treta nos lives eu acho que eu vou ter que narrar porque senão os minutinhos vão voar é melhor narrar ah bom aí você tava falando que você entrevistou foram 12 perguntas é não vou tentar compartilhar que eu não vou conseguir assim de muito rapidamente então eu vou tentar então ler um pouquinho só das 12 tá lembrando que a minha pergunta principal né quando eu quis fazer a pesquisa era como surge da loucura o artista né porque enfim a partir do momento que eu comecei a verificar pessoas dentro de instituições psiquiátricas né mais precisamente dentro de antigos hospícios pra não dizer atuais ainda enfim antigos que seja é se apresentando como artistas eu falei ué como assim e daí surgiu a minha vontade de fazer pesquisa né pra saber como assim como assim alguém como assim dentro dentro desses hospícios eu achei de artistas e aí enfim buscando saber disso eu fiz 12 perguntas onde por exemplo a primeira é conte um pouco da sua história de vida né e do seu percurso terapêutico em ambientes artísticos culturais ou então a segunda como você se vê como você se vê e se sente visto a partir da sua condição de paciente né da psiquiatria depois como você foi se tornando se reconhecendo e sendo reconhecido como uma artista né então as duas primeiras eu tava querendo um pouco conhecer um pouco da história de vida dessas pessoas que participaram aqui até que na terceira eu pergunto como assim você foi se reconhecendo artista aí eu pergunto qual o papel da arte no conforto psíquico mas também no reconhecimento social né me interessava saber o quanto o quanto eles se sentiam socialmente reconhecidos ainda que artistas ainda que pacientes enfim ainda que estigmatizados enfim vulnerabilizados ainda que na condição de loucos né socialmente considerado loucos é e aí uma pergunta que me rendeu muito muito muita reflexão foi quando eu perguntei pra eles como que eles lidam com as seguintes questões tempo livre trabalho renda e estigma né então quando eles falaram sobre tempo livre eles têm todo o tempo livre do mundo porque enfim uma vez adoecidos ou uma vez colocado nessa vida de paciente da saúde mental que muitos deles disseram nunca mais sair dela o tempo livre significa o tempo livre que eles têm é grande porque enfim acabaram não conseguindo estudar trabalhar de modo que tudo que eles têm é tempo livre mas eles mesmos dizem que me adianta esse tempo livre se por exemplo eu não tenho trabalho e portanto eu não tenho renda quando muito eles têm um salário mínimo porque foram de algum modo aposentados compulsoriamente ou quando eles têm um benefício né tipo loas por exemplo e a questão do estigma foi aonde eles vomitaram como um deles usaram essa expressão vomitaram experiências de desrespeito experiências que eles vivenciam e nas quais eles se sentem desrespeitados né a outra questão era sobre autonomia e liberdade essa aqui foi muito complicada porque enfim eles se sentem sim tutelados e a liberdade dele é restrita ainda que eles não estejam mais presos dentro dos hospícios né e quando eu pergunto se eles gostariam de dizer alguma coisa sobre um dia ter sido chamado de louco as respostas são muito variadas desde o que diz ah quando me chamam de louco eu mostro a arte que eu produzo desde um que não quis responder essa pergunta enfim né eu acho eu só tô dizendo isso tudo pra dizer que foram a partir das respostas dessas 12 perguntas cerca de 300 e poucas páginas transcritas é que eu pude pensar o último capítulo da pesquisa que tá subdividido em 5 itens só que dos 5 2 a princípio é o que eu poderia ter me limitado na pesquisa que é pensar a questão da desconstrução da loucura e da fabricação do artista eu queria ver se existe até que ponto existia uma ou não existia uma relação direta entre desconstruir uma coisa enquanto se fabricava outra né mas como os relatos deles a partir das perguntas que eu fiz foram ricos em experiências que eu chamei de experiências de desrespeito quer dizer que eu chamei no sentido de organizar o capítulo um item do capítulo então ele ficou loucura como experiência de desrespeito desconstrução da loucura como normatividade vital fabricação do artista como uma forma de reconhecimento e eu fiz mais dois itens um era pra pensar os inumeráveis estados do ser no meio daquelas 300 páginas o que que eu considerei tipo trechos ali que eu considerei que poderia dialogar com o que a Nis da Silveira chama né de os inumeráveis estados do ser eu aloquei tudo nesse sub-item quatro e o último foram eu deixei um item pra pensar os desafios né os limites as expectativas os alcances a própria resistência a própria militância né a partir dessa condição adquirida de artista né se tava difícil ser apenas louco se é que se pode dizer assim apenas no sentido de o que mais eles tinham pra dizer e fazer o que mais é permitido né desculpa não é o que mais eles tinham o que mais a sociedade desde mesma família considerava aceitável e legítimo daquilo a respeito daquilo que eles faziam a não ser a não ser a não ser a condição de que fulano enlouqueceu enfim a partir do momento que eles foram se reconhecendo artistas eles podem dizer que eles são artistas mas quais os desafios disso quais os alcances até onde isso até onde isso resolveu a vida as respostas deles são muito no sentido de que não dá conta de resolver o Hamilton Assunção que o o Victor conhece eu não sei enfim alguns aqui conhecem que representou o bloco tapirano mas que é integrante de uma banda musical chamada Harmonia Enlouquece ele falou depois depois dos aplausos enfim depois de uma apresentação da banda que ele é cantor compositor ele fala que depois dos aplausos há sempre o retorno para o local de sofrimento então muitos deles disseram a respeito de no fundo no fundo não muda nada e muitos 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 disseram inclusive porque a gente vive numa sociedade capitalista se eu quiser comprar uma bala eu preciso ter dinheiro e se eu não tenho nem um centavo no meu bolso eu nem entro no mercado porque é fato que vão que vão ficar me prestando atenção no que que eu tô fazendo ali eu suponho que seja desde tipo assim se é que eu poderia me arriscar dizer como se não bastasse ter a cara da pobreza tem a cara da loucura também né e daí ou Fabiana tem 20 minutos que você tá falando e aí eu acho que assim já acabei acabei só um minuto houve orientação a questão é quais são as ideias chave quais são os temas geradores né que foi a coisa que eu perguntei na sua última apresentação quais são as ideias chave quais são os três temas geradores as três temas chave que você extraiu dessa quantidade imensa de informações que obviamente você se perdeu dentro delas né isso aí é importante que você saiba peneirar a tua a tua quantidade de informação e consiga ver quais são os padrões dessas informações como você viu que a Aslinh apresentou padrões ele e a Diana apresentou padrões quais são os padrões quais são os princípios gerais que você quer generalizar para a comunidade de maneira sintética e de maneira objetiva justamente para não cansar as pessoas tá obrigado desculpa então eu diria assim que no próprio livro Luta por Reconhecimento tem um momento quer dizer o livro vai defender que existem três formas de obtenção de reconhecimento o amor o direito e a solidariedade embora o autor vai dizer que o amor sendo ela uma forma mais elementar do reconhecimento não contém experiências morais que possam levar por si só a formações de conflitos sociais e daí ele afirma uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além do horizonte das intenções individuais e se eu penso isso é do Ronit se eu junto com Weber que diz e aí eu já mais duas coisinhas eu termino o Weber diz Max Weber ele num dos textos que ele chama de a objetividade entre aspas a objetividade do conhecimento nas ciências sociais ele diz o que para nós se reveste de significação é a premissa para que algo se converta em objeto de análise então se eu pego isso se eu parto do pressuposto como foi colocado aqui inclusive que a ciência não é neutra e que aquilo que cada qual resolve pesquisar se decide se interessa se dedica a pesquisar se isso tem a ver com o interesse próprio da pessoa se eu assumo isso eu finalizo aqui porque assim eu tenho pensado durante toda a realização da pesquisa eu fiquei pensando sobre a relação entre aquilo que é clínico e aquilo que é militância porque fala assim luta antimanicomial mas que luta é essa o que essa luta tem que bandeira é essa que a luta antimanicomial brasileira tem levantado e aí eu me pergunto e aí eu encerro aqui com uma pergunta que é a que eu tenho uma das que eu tenho tentado encontrar meios de resposta que é pelo que de fato e no limite luta e mesmo cabe lutar a luta antimanicomial frente à loucura do outro mas também frente às condições objetivas e concretas de vida dessas pessoas desses sujeitos da margem então resumindo e para finalizar eu tenho pensado assim uma pessoa ok teve a primeira crise surtou enlouqueceu seja lá o nome que se dê o certo é que aquela pessoa foi para dentro do hospital psiquiátrico e por vezes tem pessoas que participaram da minha pesquisa que viveu 50 anos internada dentro do hospício lá na colônia Juliano Moreira o certo é que hoje ela não vive internada e com o tempo ela se considera artista e é chamada de artista ok e aí eu me pergunto e eles me deram recursos para eu perguntar também junto com eles quando eles falam mas no fim no fundo existe o retorno para o local de sofrimento que retorno é esse? é andar 3 horas para chegar em casa é não ter dinheiro suficiente para garantir a comida o mês inteiro a partir do momento que os próprios trabalhadores da saúde que ocupam esses espaços onde eu fiz a pesquisa ocupam a clínica ocupa a arte transita na arte na cultura por exemplo para os atos políticos do 18 de maio até que ponto é aceitável que eles se considerem os trabalhadores os militantes da luta antimanicomial quando no decorrer eles observam essas pessoas que produzem em arte por meio do trabalho deles ou relacionado com o trabalho deles socialmente quase nada enfim eu fico pensando qual é o e aí eu termino a minha pergunta que eu tenho feito o tempo todo qual é o limite se é que se é que é para ter um limite uma linha uma linha fronteiriça que separa o alcance de um tratamento de um tratamento ofertado dentro de uma instituição de saúde pública de saúde mental pública a partir do momento que algum paciente frequenta ali 20 anos uma banda de música e ela começa a se tornar artista e ela quer viver da arte qual é o limite qual é a banda que recebe paciente quando esse paciente quer viver da arte e ela quer viver até onde cabe ir esse trabalho frente a um novo desejo que angustia aquele paciente que talvez as angústias dele antes de se ver um artista e desejar ser artista fossem outras angústias mas que hoje é senão outras pelo menos mais uma ele quer ser ele quer ser reconhecido se ele é chamado de artista como ele pode conviver com o fato de que ele é um artista dentro de uma bolha dentro de um espaço restrito e fala que ele é artista e ele começa a explicar que é dentro de um museu que é dentro de um hospício e a conclusão é tá então e a conclusão é eu enfim eu poderia me arriscar que em primeiro a gente nunca tem uma conclusão de fato de algo mas eu poderia arriscar faz um esforço de síntese dizendo que talvez sim conclusão 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 assim depois de 300 páginas transcritas e 3 anos de convívio com eles a conclusão talvez é como muitos deles disseram não dá em nada ok eles reconhecem a terapia como uma coisa a música a dança o teatro enfim as atividades artísticas como algo que os tira do sofrimento psíquico pronto acho que eu concluo aqui eles reconhecem todos reconhecem que é maravilhoso que a arte é maravilhosa e salva todos reconhecem mas todos igualmente reconhecem que ela por si só não os sustenta em pé como de fato qualquer um é possível de saber qualquer um de nós dá para saber disso além de de participar do teatro de Dionísio domingo no Arpoador é necessário conseguir chegar em casa e ter como comida por exemplo é necessário podia ser necessário então tá bom então tá bom essa é a sua conclusão né ou se eu tiver ela é muito pessimista e eu tenho medo de estar equivocada nesse meu eu acho que de novo eu acho que de novo tá inconcluído de novo você não conseguiu clarear suas ideias e de novo tá obscuro sua conclusão está obscura e de novo tem que ler o Paulo Freire de novo tem que ler a pedagogia da autonomia de novo tem que ler a ação cultural para a liberdade que você não leu você tá operando com questões que lidam com a questão da autonomia psicológica da dependência psicológica e você está levando isso para o capitalismo a sua conclusão é capitalista é dinheirista como a visão desses doentes é dinheirista de fetichistas pelo dinheiro estão colocando o dinheiro na frente da autonomia psicológica então você tem que apurar melhor e aprofundar e ler o Paulo Freire porque sem ler o Paulo Freire realmente vai ficar difícil de elaborar uma visão de autonomia psicológica sem colocar o dinheiro na frente né querida o dinheiro é um fetiche psicológico o dinheiro é um fetiche material ele está presente em toda a sociedade então você não pode misturar alho com bugalho não pode misturar fetiche por dinheiro com autonomia com pedagogia da autonomia com ação cultural para a liberdade com seno poesia e aí uma conclusão dessas o que você falou aqui para a gente olha essa coisa de pedagogia da autonomia através da cultura da arte é muito bonzinho muito legal mas quando não dá dinheiro quando não dá emprego não adianta nada que foi o que todos os artistas falaram então isso é uma uma má conclusão você fez 300 muitas páginas não sei quantas entrevistas e precisa apurar quais são as temas chaves e quais são os temas geradores que é o termo freiriano você está num grupo freiriano Alpaca é freiriano Teatro de Dionísio é freiriano e acho que faltou de novo e eu já havia falado sobre isso na sua primeira apresentação o meu professor de clínica ele dizia o médico tem direito de não saber as coisas mas ele não tem direito de ao encontrar com uma questão ser apontado a uma questão e ele não estudar essa questão e pular essa questão achando que isso é uma coisa menor não é então eu te agradeço você consumiu um tempo grande 30 minutos e acho que o seu trabalho precisa ser mais bem aprofundado mais bem orientado mais bem trabalhado no sentido que você desembarate essas questões complexas que você embarazou aí e que essa conclusão que você deu é uma conclusão de senso comum né Fabiane isso é o discurso que está todo mundo falando na rua eu queria só falar uma coisa que eu quando você fala que o dinheiro é fetiche eu concordo agora para quem não tem agora tem um detalhe eu preciso só de falar uma frase para quem relata que vive sem nada o dinheiro ali não é uma fetiche ele é uma necessidade básica para comer é fetiche querida vai estudar origem do dinheiro vai estudar Moisés e o monoteísmo sem dinheiro Vitor sem dinheiro para comer a questão não é essa você está embolando uma questão que é a autonomia psicológica a primazia da autonomia psicológica e os fetiches as dependências as neuroses né você está dentro da ilha e está tentando falar de fora da ilha então eu estou apontando essa questão já tinha apontado antes e você mas não ouviu a orientação né e voltou ainda sem ter aprofundado o que foi indicado isso mostra resistência resistência ideológica e o pesquisador ele não pode ficar com medo de pesquisar ele não pode ficar com medo de ir atrás ele não pode ficar com medo de entrar em contato com a própria ignorância o pesquisador não tem que se defender o pesquisador não tem que se justificar por nada o pesquisador tem que trabalhar tem que ler tem que ler literatura tem que ir atrás como é que não lê Freire gente como é que o Freire não entra numa pesquisa importante que está discutindo autonomia psicológica você se perdeu no conceito de artista e você se perdeu no conceito de loucura são dois conceitos complexos pra caralho e difíceis de colocar e isso poderia ter lido Vera Dantas poderia ter lido Rai Lima poderia ter lido Júnior Santos poderia ter lido a literatura do Hotel da Loucura poderia ter lido Augusto Boal poderia ter lido Amir Haddad poderia ter lido toda a referencialidade que a gente trabalha Franz Fanon Sigmund Freud teria chegado no mesmo lugar entendeu então infelizmente a gente tem que descascar esse abacaxi aqui e o meu papel aqui é de descascar o abacaxi quando a gente vê uma ideia mal concebida olha a diferença das outras apresentações a primeira apresentação foi luminosidade a segunda apresentação foi luminosidade aí chegou você e tchocó 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 e ainda sai uma batatada no final então isso aí não é pesquisa científica isso aí é outra coisa isso aí é citar referências é ler não entender o que está lendo é ter pressa é estar correndo está correndo para título está correndo para fazer coisa então isso não é produtivo isso não é legal e acho que você tem que ouvir o que é dito a você nós já havíamos falado sobre Paulo Freire com você já havíamos falado sobre pedagogia da autonomia e você passou por cima então é a hora de a gente passar por baixo e reler as questões e novamente fazer a mesma pergunta que eu fiz você na outra apresentação quais são os temas chave quais são os temas geradores da sua pesquisa no ano que vem você volta e apresenta quais são os três temas geradores da sua pesquisa os três temas chave da sua pesquisa depois de ler o Paulo Freire depois de ler a metodologia da problematização e do trabalho vamos seguir para a próxima apresentação alguém quer comentar alguma coisa sobre a apresentação da Fabiane para não ficar tudo na minha boca também acho que Natalia tinha levantado a mão pode falar só queria comentar que eu não conheço muita pesquisa mas pelo que eu vi hoje ela deixou bem claro os avanços e os limites do que se diz luta antimanicomial coloca esse panorama de que a gente avançou mas ainda tem muito que avançar nesse sentido do que o Vitor falou de que as atividades artísticas tem que casar com a autonomia e também de que as necessidades básicas das pessoas tem que ser supridas eu entendi um pouco isso é tudo autonomia você ter o que comer é autonomia você ter como andar de carro é autonomia agora se você não tem autonomia mental que é o problema das pessoas é o problema do morador de rua a questão básica é falta de autonomia psicológica tem que reconhecer isso está sendo discutido aqui a ponto de ser discutido a questão das imagens dos rituais a influência das imagens ninguém falou que tem que dar renda mínima bolsa família para os doentes mentais até tem que dar é uma coisa básica é óbvia agora que o mecanismo psicopatológico está envolvendo questões maiores e isso também é certo pode falar quem quiser comentar eu tinha eu tinha levantado eu tinha levantado a mão pensando nesse sentido vocês estão me ouvindo? sim pensando nesse sentido mesmo né assim o quanto que às vezes dentro dos processos de luta antimanicomial dos processos de CAPS né dos novos dispositivos uma coisa que a gente fala muito né às vezes os processos artísticos são tratados como aquilo que a gente chama da titia da arteterapia né sem ideia de autonomia sem ideia né de expansão no território né assim pensar isso é uma coisa e pensar um processo maior né onde envolve a arte envolve um reconhecimento envolve um processo de autonomia né quer dizer o que que essas pessoas com todos esses procedimentos ganharam de capacidade de lidar melhor com o mundo né independente se ganharam renda ou não como elas saíram desse processo né se sentindo num outro papel né quando você fala que um cliente está se sentindo um ator ele ganhou uma autonomia muito maior para transitar no mundo inclusive para conseguir renda para conseguir se localizar nesse mundo do que ele tinha antes né assim isso é uma coisa importante de se pensar né os avanços psíquicos com esses processos que possibilitam com que a pessoa transite no mundo de uma forma com que ela possa se sustentar melhor né era isso que eu queria acrescentar exatamente exatamente o que eu falei a mesma coisa é a mesma ideia que é primeiro é saúde mental e autonomia psicológica depois é trabalho e depois é dinheiro quem colocar o dinheiro na outra posição vai se fuder inteiro vai morrer escravo escravo com toda a gota de sangue secada que foi o que aconteceu com os nossos ancestrais então é autonomia psicológica saúde mental autonomia psicológica saúde mental te faz trabalhar adequadamente e você faz trabalhando adequadamente você conquista dinheiro se inverter essa ordem aí de um, dois, três está fudido vai virar escravo vai agir o tempo inteiro correndo atrás do próprio rabo que foi como nossas famílias e nossos pais e nossos avós morreram escravizados e vitimizados por algum tipo de sistema econômico então é uma questão de autonomia psicológica e a autonomia psicológica se alcança através da ação cultural para a liberdade que é aí é Paulo Freire justamente aí é Paulo Freire pedagogia da autonomia e ação cultural para a liberdade quem não entendeu isso fica aí agindo para o cartório colonial e fazem trabalhos colonizados o museu de imagem do inconsciente é um espaço colonizado o museu Bispo do Rosário é um espaço colonizado a banda Harmonia Enlouquece é um espaço colonizado não trabalham com autonomia com protagonismo dos outros usam os doentes como figurantes como acessórios do processo cultural e nós temos mostrado que é possível transformar todo mundo em protagonista então para a gente não perder mais tempo com essa discussão que já foi superada em múltiplos níveis em múltiplos trabalhos e múltiplas experiências e justamente a gente vê que é preciso descascar o abacaxi porque senão o abacaxi fica aí no meio da mesa e daqui a pouco as pessoas se acostumam com o abacaxi e daqui a pouco estão repetindo o abacaxi por aí se você fala uma coisa num coletivo isso não é debatido não é refletido não é desenvolvido daqui a pouco a piranhagem está toda repetindo a mesma merda que ouviu na conversa equivocada então isso é importante você Fabiane tem que ter humildade de cientista humildade de pesquisador de aprofundar o seu tema de aprofundar o seu jogo de ir atrás do coelho eu trabalho com o Nelson Vaz há 20 anos há 20 anos que eu fico correndo atrás de negócios de imunologia de maturana de biologia da cognição e volta e meia aparece um negócio novo eu tenho que correr atrás então o pesquisador não pode ser preguiçoso o pesquisador não pode ser enrolado o pesquisador tem que ter objetividade de pensamento e ir atrás do que ele está perguntando do que ele está fazendo e no nosso caso aqui quem não leu Paulo Freire acabou de acabar essa reunião hoje vai ler hoje porque é o autor mais importante da bravilidade ele influencia todas as áreas do pensamento humano hoje no mundo e o nosso trabalho e a gente entendeu isso a doutora Nise é uma pedagogia para autonomia aliás não foi isso não foi eu que falei não isso quem falou foi o José Pacheco em pleno Ocupanise dizendo que a doutora Nise era uma pedagogia para autonomia era uma arte uma ciência era um desenvolvimento humano então isso é maravilhoso e é bom também a gente discutir isso e é bom de discutir isso aqui nesse grupo porque vocês vão ouvir justamente como a Fabiana está relatando esse discurso sendo reproduzido em todos os lugares o que o governo a política nazi que é nazi mas se passa por Nise faz ai geração de renda vamos para a geração de renda é muito importante a geração de renda que os projetos não produzem nenhuma autonomia e nem gera renda também tampouco é tudo tão insignificativo que vira manipulação vira manipulação de governo e aí eles falam no nome da Nise mas estão todos alinhados com o Nise estão todos alinhados com os psicopatas da gestão pública entendeu então a gente não pode reproduzir esse tipo de discurso sem refletir e sem transformar isso numa coisa viável então o que é que eu trabalho se a arte não adianta nada se o teatro não adianta nada que depois o paciente volta não volta para a realidade dele não o paciente que dança o paciente que canta ele se transforma cada vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar e é pela ação cultural que eu faço né então é claro e é claro que você fazendo suas coisas com talento com amor você ganha dinheiro aliás ganhar dinheiro é assim é só fazendo o que gosta não adianta ficar fingindo não você tem que fazer o que gosta aonde quer que seja de que maneira que for você faz o que você acredita você faz o que você gosta e claro tem que ter autonomia psicológica senão fica dependendo de um monte de coisa é muito bem então muito vamos continuar a nossa apresentação fala bem só queria fazer um comentário nesse sentido da autonomia da arte que acho que é a diferença da titia da arteterapia porque o Paulo Freire quando ele vai propor ação cultural para a liberdade é uma discussão que a gente tem que é isso quando você produz arte você é capaz de modificar a sua realidade e quando você consegue se apropriar dessa característica você modificar a sua realidade é isso que vai te gerar a autonomia no que você modifica a sua realidade na produção artística você percebe que você pode modificar a sua realidade em outros âmbitos e daí é isso se você está fazendo arte para gerar uma renda para você fazer o que a titia da arteterapia mandou porque tem que fazer isso aqui tem que desenhar minha casinha tem que fazer cantar meu bom dia aqui não sei o que você não está modificando a sua realidade você está seguindo uma pedagogia didática ou perspectiva não tem autonomia não tem criatividade não tem nada a sua realidade não muda a sua realidade está de acordo com a realidade que te impuseram esse é o pulo do gato essa é a grande diferença que eu acho que vale a pena destacar eu lembrei do morador de rua que apareceu no nosso bloco na sexta-feira falando nós não queremos quentinha e nós não queremos água gelada nós queremos algo que sacuda a nossa cabeça precisamos de algo que sacuda a nossa cabeça então eu acho que isso resume né então seguindo pode falar deixa eu falar só uma frase enfim eu agradeço muito todas essas palavras eu diria então que eu acho que talvez eu estava querendo dizer mas não soube dizer ainda eu acho que hoje essa fala tua e de vocês outros que falaram me ajudou dar aquele aquele insight assim tipo assim quando eu falo quando eu de algum modo me pergunto pelo papel da luta o que ela tem conseguido fazer é talvez vocês nessa vocês agora ajudar a eu a desenhar um modo de responder que é eu diria tipo assim ela ainda é tuteladora ela não dá ela não permitiu ainda que os pacientes sintam-se autônomos a ponto de tentar seguir a vida fora da bolha e aí eu fecho com um único exemplo por exemplo se vai ter uma atividade sei lá se o bloco do se o bloco lá o tapirando vai fazer uma atividade lá na ele é em Botafogo e vai que ele vai fazer uma apresentação na urca não na urca perto sei lá na central poxa eu estou no grupo do tapirando tem três anos está cheio de paciente lá que fala mas aonde a gente vai se encontrar eles preferem se encontrar no pneu mesmo que às vezes ele está perto de onde vai ser a apresentação deles e eu fico me perguntando caramba 30 anos eles têm que ir para o pneu para que dê a mão para os trabalhadores da saúde e aí eles vão para a central e aí os trabalhadores da saúde lá enfim o pessoal organiza carro organiza van e faz ponto de encontro 30 anos fazendo ponto de encontro por que que não fala gente pega o ônibus vê no google qual ônibus ou pergunta aqui fala onde você mora a gente ajuda a localizar não o povo faz só um percurso da casa para o hospital aí junto com todo mundo vai no local e retorna tudo para o hospital pois é o tema é pedagogia da autonomia e pedagogia da dependência é isso que nós estamos presos o Brasil está preso nisso e como bem mostrou ele da Ana Alexandrino Yasmin isso é questão colonial ainda tem essa nós estamos presos numa psicopatologia colonial abacaxi devidamente descascado né Romulo vamos agora para a penúltima apresentação do dia que é do Rafa Mannheimer que vai fazer uma narração também sobre a experiência dele na teatroclínica de Oníses nos últimos dois anos e meio e na sequência Tiago Beck também vai fazer um discurso de apresentação da experiência dele de quatro anos na verdade e na teatroclínica de Oníses e aí a gente aterra aqui na experiência da Carioca do Rio da nossa experiência e aí podemos fazer as considerações finais as conclusões do dia e aí fechamos o dia com a benção de Oxalá e todos os deuses Oi gente vocês estão me ouvindo? que eu estou com é porque eu sou Rafael Mannheimer sou ator e desde que eu estou aí no grupo do teatroclínica de Oníses assim a minha minha entrada no grupo representou para mim justamente isso que a gente está falando agora de sair da dependência para entrar para sair da pedagogia da dependência e entrar para a pedagogia da autonomia né até muito pouco tempo atrás eu fui vítima desses psiquiatras nazi né que diziam que não tinha mais jeito e tal e aí durante muito tempo eu acreditava realmente que eu tinha aquele discurso de que eu tinha uma condição para o resto da vida e que eu tinha que tomar remédio para o resto da vida e que ia ser assim para o resto da vida não sei o que e justamente assim é é a o grupo surgiu assim a entrada do Vitor surgiu num momento e desse grupo todo surgiu realmente num momento que eu estava assim na na dependência mesmo tanto na na dependência assim disso do diagnóstico né de que eu era louco mesmo maluquinho e tal tinha que lidar com isso e também a dependência dessa coisa porque assim é paralelo a isso que eu era maluquinho fazia fazia teatro mas era o teatro realista durante muito tempo era esse teatro realista que que aprisionou Dionísio né e durante muito tempo eu acabei abandonando o ritual né porque assim eu acabei durante durante há um tempo atrás eu fazia é oficina não tá na rua né tinha contato com essa linguagem mas eu tava muito perturbado e só agora que eu que tá caindo a ficha né porque assim eu fui treinado nesse teatro realista muito de de pensar também de de engrandecer muito o ego do ator né assim eu tava muito voltado pra essa coisa de realmente querer ser celebridade né e e o último trabalho que eu fiz era um monólogo e eu era um Van Gogh e e eu comecei a acreditar que eu era o Van Gogh justamente porque era um trabalho realista em que o público tinha que acreditar que eu realmente era o Van Gogh não tinha separação entre eu e o personagem então isso que foi me enlouquecendo a falta do ritual eu não poder ter esse espaço de poder chegar a gente eu sou um ator meu nome é Rafael eu sou um ator vou brincar aqui com vocês eu vou fazer o Van Gogh né vamos vamos cantar uma música agora né então o que que eu tô querendo dizer que justamente o que me curou foi a saída do teatro realista pro teatro épico narrativo né de breche sair dessa coisa da do pedestal né de achar achar que realmente é alguma coisa importante você querer ser uma celebridade querer estar na fila do Netflix então realmente assim foi uma mudança muito grande na minha vida é estar fazendo parte desse grupo e começar o processo terapêutico com o Vitor porque no começo realmente eu tava numa crise muito 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 forte né essa coisa de ter sido consumido pelo Van Gogh acabou acontecendo aquilo também de eu estar né aquilo que foi falado de estar de estar com o nível da consciência rebaixado né e queria muito morrer pensar em morrer né porque o Van Gogh entrou nessa onda eu acho que eu achei que eu tinha que morrer também que o meu Van Gogh né não não cortei a orelha mas quase que cortei outra coisa e tal mas é justamente isso sair agora que tem o teatro né e que tem o acompanhamento clínico e ainda mais agora que eu tô começando a fazer parte das reuniões clínicas de segundas-feiras e desse curso de psicopatologia da quarta-feira isso tá abrindo a minha cabeça e realmente me tirando desse lugar de dependência pra entrar num lugar de autonomia né de sair isso de paciente de vítima né de sistema psiquiátrico na ASE né e a gente passar a fazer uma ação cultural para a liberdade né a gente transformar e eu poder honrar essa essa dívida que eu tenho com o teatro né e reencontrar Dionísio porque o teatro realista aprisionou o Dionísio e se fala muito pouco de Dionísio nas universidades né se fala de um jeito muito distanciado né então o que que a gente tá trabalhando agora é distanciamento crítico né o que me faltou naquela época foi distanciamento crítico então realmente esse método é traz assim uma melhora é absurda cura realmente você vê as coisas com distanciamento crítico né poder o Rafa fala o Hamlet ato 3 cena 2 como uma demonstração é senhores é o seguinte falem essas falas assim ó como eu as pronunciei língua ágil bem claro se for pra berrar ou pra gaguejar como fazem tantos de nossos atores eu chamo o pessoal que tá lá o pessoal lá do camelô o pessoal lá do que vende açaí que tem uma voz potente né pra dizer as minhas frases e não façam isso também quando vocês forem fazer uma coisa não façam isso não serrem o ar com a mão isso o tempo todo senhores por favor moderação em tudo moderação em tudo pois mesmo na torrente tempestade acabam eu diria até no furacão da paixão é preciso conceber e exprimir sobriedade o que engrandece a ação ai ai me dói na alma ver um desses canastrões saradões da malhação estraçalhando uma paixão até fazê-la em trapos desculpa 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 Lola isso isso de modo geral isso isso só só agrada o tímpano dos babacas que só apreciam gestos e pantomimas sem qualquer sentido minha vontade é mandar chicotar um desses indivíduos mais tirânicos do que termagante mais heróicos até do que o próprio Hércules evitem isso por favor senhores prometo a vossa honra mas também mas também nada de contenção exagerada não se deixem adestrar o teu discernimento deve te orientar ajusta o gesto a palavra e ajusta a palavra ao gesto com cuidado de não perder a simplicidade natural pois tudo que é forçado deturpa o intuito da representação cuja finalidade era na sua origem e ainda é exibir um espelho à natureza à virtude à sua própria expressão ao ridículo à sua própria imagem e de cada época e geração sua forma e explosão pou pou ora senhores se isso é mal feito ou mal concluído por mais que faça rir o ignorante só pode causar tédio ao exigente cuja opinião deve pesar mais no teu conceito do que uma plateia inteira de patetas e não deixem que os palhaços fiquem fazendo aquele negócio de fazer rir um tanto de uns espectadores idiotas quando o momento da trama esteja merecendo a atenção geral maravilhoso vai falar é porque eu me perdi mas evitem isso e faremos um bom espetáculo então maravilhoso Paulo do Rafael gente maravilhoso entendeu e para a gente ver também que o Shakespeare nessa cena ele em 1601 revela o que é a pedagogia da autonomia Fabiane a pedagogia da autonomia é você ajustar o gesto a palavra e ajustar a palavra ao gesto que aí ninguém te segura aí você ganha dinheiro você dá o cu você se diverte você faz o que você quiser ninguém te segura gostou né Lúcia entendeu a gente fica fodido porque a gente se contradiz na hora de agir meus amigos a loucura é isso a gente vai agir a gente vai se embanando a todo aí sai tudo o contrário peida na farofa mija fora do pinico né fica mais por fora do que um bigo de vedete quando essa é a questão que o Shakespeare e uma alegria ver o Rafael mostrar isso pra gente né meus amigos isso é realmente uma demonstração de ajuste do gesto da palavra ato 3 cena 2 do Hamlet se não lerem hoje à noite a pedagogia da autonomia e o Hamlet estão fodidos não vão lembrar depois porque a gente vai mijar na hora que mija as memórias saem todas você mija as memórias todas então você tem que ficar lendo tudo que você trabalha no dia e tem que ficar anotando ato 3 cena 2 ato 3 cena 2 que é a aula dos atores agora meus amigos a última fala do meu amigo do meu co-criador da Teatro Clínica Dionísio do meu Horácio né eu fiz o Hamlet e o Beck fez o Horácio na nossa época e o Beck tem trabalhado de forma realmente muito produtiva tem realizado tudo muito legal tudo que ele é ensinado ele aprende e ele põe em prática ele aprendeu a fazer auto-hemoterapia ele é meu aplicador de auto-hemoterapia também e aí tem tido bom êxito na clínica e nós temos trabalhado casos gravíssimos juntos e temos e está fazendo mestrado já aqui na na FRJ e então é uma alegria poder contar com a colaboração do Tiago nesses quatro anos porque foi uma colaboração de bom caráter uma colaboração criativa uma colaboração fértil criadora e agora que a gente está no início do quinto ano de trabalho né sempre importante a gente agradecer e agradecer as pessoas que estão mais perto de nós que é o Tiago que está mais perto de mim a Natalia está mais perto de mim o Rafa Mannheimer está mais perto de mim são as pessoas que nós temos convivido e ido para a rua juntos trabalhado na rua trabalhado nos espaços de clínica e isso tem sido muito gratificante e muito feliz da minha parte poder ver minha comunidade melhorando ver meu povo melhorando ver vocês melhorando e isso é a minha meu êxtase né é a minha felicidade isso dá êxtase isso dá uma alegria é difícil até de descrever num contexto desse que nós estamos vivendo e eu acredito que essa é a base da medicina a medicina é êxtase a medicina é alegria a medicina é a vitória da vida contra a morte né é a vitória por algum tempo né a gente adia nós somos adiadores da morte e isso é glorioso né isso é uma coisa é uma é uma coisa maravilhosa e que deveria ser ensinada para todos sem exigir diploma de ninguém e que as pessoas aprendessem como devem aprender a arte e a ciência a custa do seu arrisco e a custa da sua fama que é o que nós temos feito aqui no Rio e o Tiago Beck tem sido realmente exemplar nessa construção clínica nessa construção científica nessa construção de estar trabalhando casos complexos nós como coterapeutas e aí a gente fecha a noite de hoje tá bom Tiago Beck o palco é seu e muito obrigado aí pelas suas contribuições Obrigado Victor agradecer as palavras em primeiro lugar aqui tem sido um prazer imenso né esse trabalho eu tenho aprendido muito né acho que vou resumir bem minha fala aqui né para agilizar o processo também acho que vou focar nisso que você trouxe agora do cuidado da nossa comunidade né que acho um dos pontos principais que é o meu cuidado né o meu processo dentro do Dionísio né eu chego no Dionísio em 2018 né no fim da graduação na verdade diversos conflitos que eu tive com a própria graduação né de entender esse modelo de ciência que estava sendo pregado para mim que tinha que ser construído e eu falo isso aqui não dá né isso aqui eu estou corroborando com o adoecimento geral né porque esse sistema está falido esse sistema está adoecendo as pessoas esse mundo que a gente está vivendo está adoecendo as pessoas essa cultura né isso aqui não dá para mim então larguei a faculdade praticamente no fim do curso ali faltava só monografia saí rodando no Brasil cheguei no Rio de Janeiro por acaso conheci o trabalho do Vitor já na época do Otá Loucura né que eu trabalhava no tempo de faculdade no Ceará com loucura com crianças psicóticas esquizofrênicas e autistas e arte me apresentava o trabalho eu seguia e aqui no Rio o Vitor retorna do Canadá eu me aproximo do trabalho né e começo a trabalhar junto com ele lá no no teatro clínico no Neyra ainda nas origens né e uma das primeiras coisas que me marca né é quando o Vitor fala que nós temos que ser nosso paciente zero né é uma postura ética que é uma postura clínica né de proceder né que acho que parte muito desse princípio né de se eu tô ofertando aqui um trabalho se eu tô ofertando aqui uma metodologia ofertando aqui uma maneira de cuidado com as pessoas como é que eu vou ofertar algo que não funciona pra mim né eu tenho que ser o meu primeiro critério isso aqui está funcionando pra mim né e comecei a observar né de cara os efeitos que isso trazia pra mim de menores a maiores graus né acho que um dos primeiros efeitos que eu percebi foi a minha insônia né que eu vivi minha vida inteira com insônia não conseguia dormir acordava muito fácil era uma condição que eu já tinha me acostumado aceitado e falava não isso aqui faz parte da minha vida e assim que eu sou né por décadas assim né acho que me entendo por gente e um dia me falam pô a minha companheira fala você dorme que nem pedra né eu falo não não durmo não tenho insônia não você dorme que nem pedra e eu percebi que eu tava dormindo melhor né e a né e essa ideia né como o Rafa trouxe do ajusta o gesto e a palavra a palavra ao gesto que é uma das coisas que a gente mais repete que a gente mais martela no nosso trabalho né em música que a gente canta isso muitas vezes a gente nem traz o Hamlet em si pra praça mas a gente fala sobre isso né sobre ajustar aquilo que se diz e aquilo que se faz né as suas suas condutas né a sua teoria e a sua prática ajustadas né um dos pontos de maior ênfase aí e que acho que ainda mais pensando em neurose né que é a nossa condição comum assim acho que a martelação é um dos poucos remédios pra ela né e eu percebi como eu comecei a buscar mais esse ajuste do meu gesto da minha palavra né uma das coisas que a gente tem discutido muito ultimamente por causa de um caso muito difícil que a gente tem com o cara alcoólatra né que a gente está acompanhando e que eu comecei a perceber que na verdade eu tinha um comportamento autodestrutivo né muito forte minha vida inteira né sempre tive nessa posição autodestrutiva mesmo né de me botar em situações de risco de consumir muita coisa né coisa própria do alcoolismo que me acompanhou desde a minha adolescência eu comecei a beber bebia muito né porque eu morava no Ceará tinha época que eu bebia uma garrapa de cachaça por dia né e quando eu cheguei aqui no Rio trabalhava como vendendo cerveja na Lapa com um amigo meu morava de favor na casa dele a gente saia à noite empurrando o carrinho vendendo cerveja e era aquela farra né depois vendia mil reais e gastava seiscentos em álcool né e comecei a perceber que esse trabalho começou a me trazer pra esse lugar do meu autocuidado né não era nenhuma coisa que eu conscientemente eu tava me voltando pra esse lugar mas durante o trabalho durante o processo né encarando as minhas sombras né o o o minha primeira entrevista junto com o Vitor que a gente gravou pro YouTube foi sobre a terapêutica do vilão sobre como poder performar as suas sombras né sobre como poder performar né esse lado raivoso né esse lado de ira de ódio né de maldade né sobre que eu tinha muito forte contra o mundo e como não descarregava no mundo descarregava em mim mesmo como isso foi trabalhado durante esse processo né e que eu consigo perceber hoje em dia com mais clareza a transformação que teve esses quatro anos pra mim esse processo com Dionísios né minha vida é se transformou completamente né até nesse sentido clínico nesse sentido de trabalho né como começou a fazer sentido pra mim o que eu tava fazendo o que eu tava propondo né eu tenho uma bem anarquista muito forte também né sempre duvidei muito do do estado do que ele propunha né sempre achava que vinham amarras ali vinham preços ali a se pagar que não eram muito condizentes com a minha visão de mundo quando eu chego no Dionísio e a gente começa a propor né a fazer aquilo a mudança que a gente quer no mundo né vamos nós operar essa mudança que a gente quer no mundo vamos nós praticar isso que a gente acredita né em vez de esperar vir alguém autorizar a gente dar um aval dar o carimbo falar isso que vocês estão fazendo legal não vamos que a gente acredita nisso que a gente tá propondo vamos botar isso na prática vamos fazer isso aqui acontecer né e começamos a fazer né e começamos a ir pra praça pública trazer esse tipo de debate trazer esse tipo de reflexão né nos expor enquanto pessoas né enquanto atores de nossas próprias vidas né em praça pública o que é uma coisa que a sociedade condena né você não não pode ser autêntico principalmente nos espaços públicos os espaços públicos são pras imagens públicas né são pras fantasias coletivas aí são pra aquelas pra aquelas coisas que vão manter o status quo e a gente tava lá falando não né o status quo tá adoecendo o status quo tá matando gente o status quo tá aí oprimindo né não é isso que a gente quer não é isso que a gente propõe não é isso que a gente quer ver a gente quer uma outra coisa né e poder tá trabalhando esses quatro anos né entrando no quinto ano agora é tem sido muito gratificante né eu consigo perceber nas minhas relações como elas mudaram também como eu consigo me colocar frente aos meus outros meus próximos as pessoas que eu amo de uma outra maneira de uma maneira mais autêntica né comigo mesmo e como o meu exemplo também influencia essas pessoas ao meu redor né e como acho que isso é o o melhor remédio né o Victor fala bastante sobre o que vai curar o exemplo humano né a Nili diz isso que cura é a alegria o que cura é a falta de preconceito né e a gente só vai conseguir a alegria e a falta de preconceito quando nós formos nós mesmos né enquanto a gente ficar fingindo que é uma outra coisa é porque a gente tá tendo preconceito contra nós mesmos também né então esse preconceito vai espalhar esse preconceito vai difundir os outros ao nosso redor vão perceber isso né isso é muito claro quando a gente tá na rua quando a gente tá principalmente com populações vulneráveis os moradores de rua que estão bastante agora no cortejo da Lapa né se a gente estiver fingindo se a gente não estiver autêntico eles percebem isso no ato né acho que isso foi uma coisa que me salvou desde o começo do trabalho lá no Meier que era muito próximo ao Nise os pacientes a galera que era do Nise tava lá muito frequentemente convivia muito né o Victor me chamou pra morar lá pra ficar de residente eles estavam sempre ali né acho que isso foi o que eles percebiam em mim minha autenticidade também né tanto que quando a casa do Meier acabou e eu fiquei sem teto fiquei desabrigado ali quem me ofereceu abrigo foi o Terezinho né um dos atores do grupo né ex-morador de rua paciente psicótico e chamou pra casa dele me deu abrigo na casa dele né e acho que se ele não tivesse percebido essa autenticidade que também foi ganho do trabalho né foi produto também né acho que da minha história de vida mas também junto com esse encontro né não teria acontecido né mas é acho que pra não me estender acho que a ideia é essa né eu acho que eu tô aqui como exemplo vivo do resultado desse trabalho né do empenho com esse trabalho de reconhecer como importante essa disciplina né de tá tá trabalhando de tá dedicado de tá envolvido de tá se jogando ali ainda mais quando nós vamos pensar em neurose né o Freud dizia neurose é o preço que a gente paga pela civilização né e a civilização tá aí a gente tá vendo deu ruim né a gente tá precisando de alguma outra coisa que outra coisa é essa ninguém sabe ninguém tem ideia a gente tá buscando o mundo futuro né ó vida futura nós te criaremos né como dizia o poeta e acho que esse é o desafio e é isso que que exige tanto que exige o compromisso exige a dedicação né exige o empenho porque sem isso aí as coisas vão continuar como tanto né como dizia Nilo Sérgio um dos poetas aí do Nisa também que foi doutor a leitura né sofrer é fácil gozar é que é difícil né pra sofrer é só ficar quieto não mexer em nada deixar as coisas como estão que você vai tá na mesma merda de sempre se você quiser gozar se você quiser sair dessa merda aí você vai ralar vai ter trabalho pra caralho mas é isso já dei 10 minutos aqui maravilhoso Bec uma alegria ouvir você baravo palmas e uma alegria ouvir todos uma alegria ver o Thiago Bec o Rafael Mannheimer a Yasmin Costa a Elidiana Alexandrino a Simone Pavanelli né e todas as pessoas que esqueci de alguém que falou Fabiane Valmori claro né que foi a apresentação mais produtiva do ponto de vista de orientação científica né que é óbvio que tudo que é falado com ela é falado com todos né meus amigos nós sabemos que esse é um tema geral não é um tema específico né é um tema que nós todos estamos mergulhados nessa transição entre a pedagogia da dependência e a pedagogia da autonomia que é a transição entre colonialidade e nação livre né que a nossa nação seja livre temos a Sara que enquanto eu vou falando Sara você já pode ir entrando aí compartilhando a página a página compartilhando sua tela para você mostrar suas pinturas elaboradas ao longo também do debate que nós fizemos um dia extremamente rico um dia de grandes alegrias onde nós discutimos psicopatologia da imagem inversão ritual políticas públicas no campo da arte pública do teatro de rua discutimos a questão do artista da loucura a questão da pedagogia da autonomia pedagogia da dependência bastante a fundo discutimos o Shakespeare com ajusta o gesto a palavra e a palavra ao gesto um texto de 1601 né muita humildade porque nós não estamos inventando nada e também ouvimos o Tiago com um depoimento pessoal da experiência pessoal dele na própria teatroclínica e nós queremos isso nós queremos que vocês não tenham vergonha de quem vocês são nós queremos que vocês não tenham medo de expor quem vocês são quem o país de vocês é quem a comunidade de vocês é porque sabendo fazer isso legal cura todo mundo é a anamnese a anamnese é a cura de tradição e isso nós temos visto aí então eu queria passar a palavra para a Sarah que ela vai mostrar as aquarelas tá aí Sarah e também convidar todo mundo a considerações finais quem quiser fazer um comentário final fazer uma palavra dizer uma coisa dizer uma uma revelação dizer um um agradecimento né é hora de pode falar Vitor não só passando para parabenizar todos né e é muito bacana no final aí esse depoimento do Beck e do Rafael né é muito bacana deve ser muito gratificante né para um psiquiatra estar nessa posição né para um cuidador em geral porque essa esse depoimento ele quebra muitos paradigmas né dentro do desse do que a gente aprende né do que a gente aprende na academia e tudo tá sendo muito enriquecedor enriquecedor né esses encontros então assim só eu vim aqui por causa do do Rafael Rafael que me trouxe né eu sou extremamente grato e é muito bacana é eu tenho muitas anotações sobre citações assim né que eu escuto nas nessas aulas e assim é muito bacana são 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 muito ricas assim e e eu só gostaria de agradecer né porque tá sendo muito tem muito ensinamento aqui né eu também só agradeço mesmo eu tenho uma carreata de aula por semana e e é assim um monte de conteúdo que não chega nem aos pés da felicidade que eu tenho a vendo o que eu aprendo aqui né então obrigado valeu querido obrigado aí também só agradeço gente realmente eu só posso agradecer e agradecer a colaboração e o alto nível né do nosso grupo aqui online que tá fazendo esse debate muito bem então alegria dia de festa dia de fechamento de temporada né fechamento de ano nós vencemos né nós merecemos e nós vencemos a boa qualidade do nosso trabalho e é isso bom fazer em grupo né temos que fazer sempre em grupo porque em grupo a gente consegue devorar o demônio né individualmente nós somos devorados é batata agora em grupo a gente devora o demônio você viu que o demônio passou aí e nós devoramos nós não deixamos passar né então isso é importante da gente trabalhar sempre né e não levar nada pro pessoal entendeu nada disso é pessoal tudo isso é questão da nossa competência do nosso trabalho da capacidade da gente fazer psicoterapia trabalhar imagem ter o mínimo de dignidade de saúde mental que o povo brasileiro não tem se tivesse seria ótimo mas não tem então a gente tem que virar essa mesa não adianta ficar balançando a cabeça pro cartório colonial mais e nem pra parede de museu nem merda nenhuma nós é que temos que entrar em cena e fazer diferente não reclame entre em cena e faça diferente é muito melhor resolve agora estuda o ato 3 cena 2 do príncipe Hamlet estuda pra não se quebrar não quebrar a cara e não dizer que não avisaram entendeu porque tem método é loucura sim mas tem seu método como diz no próprio Hamlet mesmo então hoje quando desligar o telefone aqui quando desligar o celular vocês vão pra ler o Paulo Freire e ler o Shakespeare porque se não fizerem isso vão mijar e vão esquecer tudo e é importante a gente fixar as memórias a partir do que está estudando na prática por isso que as aulas da faculdade de medicina são chatas e insuportáveis porque não tem prática eles ensinam uma teoria sem relação com a prática e isso é coisa do cartório colonial pra deixar o nosso povo retardado pra deixar o nosso povo sem capacidade de crítica pra deixar o nosso povo sem capacidade de refletir a nossa realidade a nossa comunidade e nossas famílias aí fica todo mundo aí puxando tapete um do outro enquanto não resolver esse trauma colonial nada vai dar certo aqui pode falar Nathalie, querida Oi eu só queria agradecer também ao encontro de hoje foi muito rico muito bonito muito inspirador vocês estão me ouvindo? na minha internet está uma meleca está me ouvindo sim então, né e só pra porque eu lembrei de uma coisa eu como Tiago eu cheguei no grupo também com um grau de adoecimento psíquico muito grande e é engraçado eu estava falando sobre isso com uma amiga outro dia eu estava adoecida justamente na época que eu estava ganhando mais dinheiro na minha vida e trabalhando mais eu estava com o burnout enlouquecedor querendo me matar era uma coisa terrível por quê? porque não tinha autonomia no meu trabalho porque não tinha autonomia de pensamento porque percebia as coisas que estavam dando errado e não acreditava que era capaz de mudar então, assim só colocar o quanto que esse processo de estar no grupo de estar nesse trabalho isso mudou a minha forma de pensar a minha forma de me localizar a minha forma de interagir com as pessoas e buscar mesmo atuar de acordo com o que eu acredito criar autonomia e com isso o dinheiro vem com isso o trabalho vem com isso a gente vai se localizando no mundo eu acho que isso era uma coisa importante para a gente pontuar pensando naquela discussão toda que deu em relação de autonomia e dinheiro enfim muito bom maravilhoso Natalia também aproveito para te agradecer a sua colaboração seu empenho sua persistência nesse trabalho de sete anos na verdade foi o tempo que você já proconta o Hotel da Loucura desde 2014 oito anos a gente está ficando velho estamos trabalhando há mais tempo juntos também agradecer o Nando Rodrigues que não está aqui online com a gente está trabalhando que também trabalha comigo há 16 anos eu e o Nando a gente faz desde o Ainda Assim Se Move e nós estamos escrevendo uma peça nova chamando Ainda Assim Se Move 2 acho que a Sara saiu né gente está aí Sara mas também é o seguinte eu vou ter que atender um doente nove e meia da noite porque é o primo do nosso cliente e que ele que fez o podcast lá do bisavô que era viciado em morfina então nossos bisavós nossos bisavós hein gente nossos tataravós hein gente apontável hein fala queria fechar com o poema Vitor pode ser? por favor ninguém quiser mais fazer nenhum comentário acho que a gente pode fechar com o poema pode falar muito brevemente pode falar eu acho Vitor que hoje com a sua fala que enfim já não me assusta o seu jeito e jeito esse que eu agradeço inclusive apesar de tudo né eu diria que tudo que eu tenho pensado na pesquisa e eu sei muito bem que eu não dei conta de analisar ainda eu acho que eu que eu pontuo dados observados mas não que eu tenha conseguido analisar afinal de contas o que aquilo significa né então por exemplo exatamente exatamente né tipo assim eu acho que até agora eu tenho apresentado dados é a síntese né exato eu tipo assim isso eu apresento dados os dados coletados é dado bruto é dado bruto exatamente e aí como são muitos dados eu não conseguia é numa comunicação de congresso que é de 20 minutos você não consegue transmitir a sua evidência né eu fico apresentando um monte de dados exatamente e aí quando então por exemplo se eu ler agora né levar seriamente e começar a ler por exemplo autonomia os textos do Paulo Freire provavelmente eu vou ter condições de analisar essa montoeira essa montoeira gigante de dados e aí sim e aí sim é que a pesquisa vai se caminhar para ser finalizada a ponto de dizer que além de uma coleta grande de dados eu pude dar conta de analisar aquilo tudo né claro concluiu a conclusão a conclusão é então é isso eu queria dizer obrigada mesmo sempre tá bom Fabiana que bom que você compreendeu bem o que a gente está conversando e isso é uma questão que todos nós devíamos conversar todo dia com todas as famílias com todas as turmas com todas as pacientes porque a questão da pedagogia e autonomia psicológica é a grande chave da doença colonial meus amigos Paulo Freire leu Frans Fanon Frans Fanon fez o diagnóstico e a doutora Nise nós vamos encaixar um com o outro a doutora Nise é uma excelente ação cultural para a autonomia e o Paulo Freire é uma pedagogia uma teoria sobre isso também então tudo é tudo junto Rafa querido pode falar eu só quero agradecer também vocês todos por tudo só agradecer mesmo que bom Lúcia querida pode falar eu não abriu o microfone não acho que o microfone está vazio está vazio não está fechado está saindo o áudio gente não a gente está ouvindo eu não estou ouvindo para a gente está saindo vai que louco deixa eu entrar para o celular aqui está loucura os computadores estão trabalhando contra mim agora só um minuto eu também não estou ouvindo não tinha ouvido também não pois é também não está vendo essa pode ser a CIA que está embaralhando eu estou ouvindo que loucura eu não estou aqui pelo telefone está vendo a CIA não é mole alguém repete o que ela está falando estou ouvindo Lúcia eu estou ouvindo quem não está ouvindo acho que a maioria não está ouvindo vai 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 estou ouvindo no celular Obrigado. 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 Obrigado, Lúcia. Para quem não ouviu, ela agradeceu, falou do processo, falou de que ela tem trabalhado, acumulado muita informação e justamente está fazendo esse trabalho para poder sintetizar. Então, só para não deixar quem não ouviu aí sem saber o que aconteceu. Então, meus amigos, muito obrigado. Vamos fechar com o poema que o Tiago Beck vai ler e dizer da alegria muito grande também para mim, é um êxtase. Eu sou o médico que sonhava quando era criança lá na Coab de Realengo e eu virei esse médico que atende, vai, agora estão me processando, a minha família lá do feminicídio, eles me intimaram para fazer defesa. Mas eu falei, só pode ser sucesso da psiquiatria. Até a intimação eles querem, entendeu? Aí a mulher já ligou hoje. Então, eu só tenho a agradecer e só tenho a fazer esse trabalho aí com o grupo. Eu preciso de grupo, não faço sozinho, não ando sozinho, porque nós sabemos que os desafios são grandes. Beck, por favor. Vou fechar com Drummond, né? Mundo grande. Ele diz, não, meu coração não é maior do que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso eu gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Tu sabes como é grande o mundo. Conhece os navios que levam petróleos e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso. Amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estalhe. Outrora viajei, países imaginários, fáceis de habitar. Ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer. Entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Ó vida futura, nós te criaremos. Ó vida futura, nós te criaremos. Ó vida futura, nós te criaremos, caralho. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Axé Babá, Olorum Motupé, Baruch Hashem. Amém. Jesus seja louvado. Deus e sejam louvades. Porque o negócio é esse. Conhecimento é luz. E luz de conhecimento é Deus. E nós estamos aí no caminho. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Eu vou ter que atender aqui. Um beijo para vocês. Adelaide.